Bom, muito boa tarde. Hoje a gente dá continuidade ao curso A Teoria da Revolução, aqui no quarto Salão do Livro Político, organizado pela PUC de São Paulo, com diversas editoras. Hoje a segunda aula é sobre as concepções de Lenin, com o professor Augusto Bonicori. Ele é historiador, presidente do Conselho Curador da Fundação Maurício Grabois, autor dos livros Marxismo, História e Revolução Brasileira, Encontros e Desencontros, Meu Verbo é Lutar, A Vida e o Pensamento de João Amazonas e Linhas Vermelhas, Marxismo e Dilemas da Revolução, todos publicados pela editora Anitta Garibaldi. Eu passo agora a palavra ao professor, e depois a gente tem mais alguns anúncios. Já aviso de antemão que a gente vai fazer as perguntas num bloco único, mas que vocês se sintam à vontade, se tiverem interesse, em escrever as perguntas e entregar aqui na mesa para mim. Muito obrigado. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui na quarta-feira do Livro Político, um evento importantíssimo do ponto de vista da divulgação cultural, do pensamento mais à esquerda no Brasil e no mundo, na conjuntura de uma ofensiva brutal do conservadorismo. Então, esse espaço aqui é mais um dos espaços de resistência construídos nos últimos anos, especialmente após o golpe de 2016. E também estou feliz para tratar de um personagem pouco conhecido e pouco debatido, em especial na academia brasileira. Lênin é o grande ausente. Poucas cadeiras na universidade debate o pensamento de Lênin. E é estranho isso, porque as universidades que às vezes debate o pensamento do Gramsci, debate o pensamento de Althusser, debate o pensamento de Lukács, embora estão totalmente em queda na universidade, mas em certo período, na década de 70, 80, até o início da década de 90, esses pensadores eram muito consultados, muito utilizados em nossas universidades. E o Lênin era praticamente excluído. O que é estranho é que Gramsci, Lukács, se consideravam leninistas, eram frutos da experiência e da teoria construída ao longo do começo do século XIX e do começo do século XX por Lênin. Então é sempre bom estar relembrando um pouco o pensamento de Lênin. Vou tratar aqui, não propriamente da teoria revolucionária de Lênin, até tenho dúvida se isso tinha uma teoria revolucionária, mas vou tratar um pouco da política em Lênin, em especial da relação da estratégia e da tática no curso da Revolução Russa. Então, portanto, não é uma biografia do Lênin, não vou tratar de alguns aspectos da teoria econômica do Lênin, que são importantes, ou teoria de parte do Lênin, que também são fundamentais. Vou tratar um pouco, apenas, da tática e da estratégia leninista, de 1903 até 1917, até outubro de 1917. Só para fazer pequenas pontuações biográficas, mas não é central aqui na minha exposição. Vocês sabem que em Lênin nasceu em 1870, numa cidade de Simbriski, na região do Volga. O pai do Lênin era um supervisor de ensino, um diretor de ensino, que acompanhava várias regiões, perto de Simbriski, na região do Volga, ele acompanhava várias escolas. A mãe dele era uma filha de médico, também muito culta. Então, Lênin pertencia às camadas médias, às camadas médias ilustradas, que é um setor, uma pequena fatia das camadas sociais da Rússia tizarista. Essa também é uma coisa interessante. Pela função que ele exercia no Estado tizarista, ele podia ser considerado como da baixa nobreza. Então, a família do Lênin era da baixa nobreza. E essa baixa nobreza, essa classe média intelectualizada é contraditória. Se tinha um setor que podia até ter simpatias pelo tizarismo, esse é um setor muito radicalizado na oposição. Tanto é que toda a vanguarda revolucionária, que é populista, que é social-democrática, que vão tratar em seguida, vem dessas camadas sociais. Tanto é que o irmão de Lênin adere à corrente populista, à corrente radical do populismo, que define como estratégia central de luta o terrorismo. E se envolve no atentado terrorista ao tizar da Rússia. Ele é preso em 1887, é processado e é rapidamente executado. Então, em 1887, o irmão de Lênin é enforcado, é executado por se envolver num complô contra o Alexandre III. E, no mesmo ano, a irmã do Lênin também é presa, também por envolvimento com o mesmo grupo político. Lênin tinha, nesse período, 17 anos. Então, isso tem um impacto muito forte na juventude do Lênin. Ver o irmão sendo executado, por estar num complô contra o tizar. Ver a irmã presa, isso tem impacto na formação política do Lênin. No mesmo ano, o Lênin entra na Universidade de Kazan para fazer direito. Então, enquanto o irmão de Lênin está sendo executado, o Lênin está entrando na Universidade de Kazan. Fica poucos meses na universidade, porque logo se envolve numa manifestação estudantil de oposição ao tizarismo. Ele é expulso da universidade, acaba entrando num certo exílio interno na propriedade rural da família e é autorizado, em seguida, alguns meses depois, a ser estudante externo. Ele não pode mais cursar na universidade, ele não pode mais pôr o pé na universidade, ele pode receber o material em casa e, no máximo, quando tem o exame, ele vai fazer o exame para o curso de Direito. Ele, em quatro meses, faz um curso que levaria alguns anos e é aprovado em primeiro lugar na turma. Então, em 94, ele já está formado em advocacia e já começa a namorar o marxismo. Ainda esse jovem Lênin, que está na universidade nesses meses, é ainda influenciado pela corrente populista que vão tratar em seguida. Mas já nesse processo, quando está se formando, ele já tinha lido o Capital, já tinha lido o Manifesto Comunista e já estava aderindo ao marxismo. Qual a corrente que predominava na Rússia no final do século XIX e começo do século XX? Era a corrente chamada populista, por Narodnik, que vem da palavra ida ao povo, que foi um movimento muito forte na década de 70 do século XIX. Esses jovens intelectuais das camadas médias, revoltadas com o tizarismo, resolvem ir ao campo e organizar e conscientizar os camponeses. No Brasil, no década de 70, teve a incorporação na produção. Então, era isso. A classe média ia ao campo, que é oitenta e poucos por cento da população da camponesa, tentando organizá-los e jogá-los contra o tizarismo, iluminá-los. A experiência foi um fracasso, porque eles não tinham a menor relação. Eles não sabiam o que era o camponês russo naquele momento. Os camponeses não se reconheciam neles. Estranhavam aquelas figuras que vinham da cidade, tentando trazer a luz para eles. Alguns foram confundidos até com, entre as suas feiticeiras, foram julgados pelos camponeses como figuras que não eram religiosas, eram agentes de satã. Isso é uma parte. Outras partes, os camponeses denunciavam esses jovens para a polícia. Então, a experiência foi um fracasso, do ponto de vista de criar o movimento camponês. Mas alguns desses jovens passaram, voltando às cidades, começaram a dar organicidade ao seu movimento. Em 1876, eles criam um movimento chamado Terra e Liberdade, em 1876, que é o primeiro grande movimento de caráter populista. O que pensava o populismo? Isso desde o final, desde o século 70, do século XIX. Eles achavam que era possível a Rússia transitar para o socialismo sem ter que passar pelo capitalismo, sem ter que passar pelas chagas do capitalismo. Então, era possível, através das comunidades rurais, russas, do Mir, conseguir chegar ao socialismo. E quem era a vanguarda desse processo? Eram os camponeses. Então, a gente tinha uma certa idealização dessa massa camponesa. Então, esse era o centro do pensamento estratégico dessa corrente narodinique, que era muito forte, era quase, por exemplo, que era hegemônica dentro do movimento socialista, encarada de maneira ampla. Então, era uma corrente socialista, romântica, cuja base social eram as camadas médias urbanas, letradas, muitos filhos da aristocracia. Essa corrente, esse partido chamado Terra e Liberdade, se dividiria em duas partes em 1879. Uma corrente intitulada Vontade do Povo manteria a linha de atentados terroristas. Achava que a saída era o exemplo dos atentados feitos contra altos funcionários do governo tizarista. Então, essa linha foi para a linha do terrorismo individual. E, rapidamente, foi esmagada. A outra corrente chamava Partilha Negra, que negava os métodos terroristas e, pouco a pouco, começou a se aproximar do marxismo. Nessa corrente Partilha Negra estavam Plekanovi, estavam Vera Zazulich, Axelrod, todos aqueles que, mais à frente, em 1883, iriam fundar, desculpa, antes do Partido Social Democrata, um grupo chamado Emancipação do Trabalho. Então, em 1883, surge na Rússia o primeiro organização marxista, chamado Emancipação do Trabalho. Surge na Rússia, é um jeito de falar, na verdade, é composta pelo russo, mas é formada no exterior, porque a repressão na Rússia não permitiria a existência de uma organização como essa. Então, esse era o quadro quando o Lênin entra na vida política. Então, o populismo era forte e começava a surgir uma corrente marxista ainda muito frágil. E a primeira tarefa que o Lênin se coloca é travar o combate à corrente populista. E, nesse combate à corrente populista, o Lênin escreve os seus primeiros trabalhos, que são Quem são os Amigos do Povo? Amigos do Povo entre aspas, que é a corrente populista, e como lutam contra a social-democracia. Outro livro, O Conteúdo Econômico do Populismo, todos escritos em 1894. Escreveria para caracterizar o romantismo econômico, a qual herança renunciamos. E, por fim, a obra clássica dele, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Todo esse conjunto de obra, o centro é o combate ao populismo. Porque ele acreditava, se essa corrente populista, que acreditava que era possível transitar para o socialismo, sem passar para o capitalismo, e concentrar a sua atuação no campo, se essa ideia preliminasse, o marxismo não teria espaço. Então, a primeira medida, a primeira grande batalha do marxismo russo foi em tentar neutralizar e derrotar essa corrente. Vou citar apenas uma pequena passagem de um dos textos do Lênin, chamado, que acho que é de todos esses, é o mais fácil de ser lido, é o mais didático, é muito mais tranquilo do que o Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, que é muito mais denso, mais pesado, ele é mais direto. Ele diz o seguinte, O populismo não corresponde mais ao atual desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Progressista no seu tempo, em 1860, 1870, agora é reacionado e nocivo, pois desorienta o pensamento social, contribui para a estagnação de toda espécie de asiatismo, ou seja, uma concepção asiática de organização, uma concepção camponesa, atrasada de organização. Os populistas consideram o capitalismo na Rússia como uma decadência, uma regressão. Aparecem, então, as propostas de deter e paralisar esse desenvolvimento. Aparece a teoria de que o atraso é a felicidade da Rússia. Uma vez que caiu no domínio dos sonhos românticos, o populismo deslizou, sem se dar conta disso, para um plano inclinado, até se encontrar ao lado dos agrários, dos latifundiários, que anseiam de todo o coração a manutenção e consolidação dos laços dos camponeses com a terra. Aí sintetiza um pouco o pensamento do Lênin naquele momento. Ou seja, ao barrar o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, ao querer manter a estrutura camponesa, indiretamente, segundo o Lênin, se manteria o atraso e fortaleceria os setores mais conservadores e reacionários dos latifundiários. Nesse período de combate ao populismo, nós vamos dizer a questão da tática e estratégia, é a primeira aliança que o Lênin faz, que os bolcheviques, que a social-democracia fez na Rússia, foi com a corrente chamada marxismo legal. No combate às correntes populistas, a social-democracia revolucionária faz uma aliança com outra corrente, que era também marxista, mas era reformista, que defendia apenas o aspecto do capitalismo, do capitalismo positivo para a Rússia, e tem que ser desenvolvido e sem contradição e sem ser derrubado. Então, é uma linha fortemente reformista e, no fundo, liberal. Tanto é que essa corrente do marxismo legal vai se desembocar num partido liberal na Rússia. E o próprio Struve, que comanda essa linha, vai ser o secretário-geral desse partido liberal mais à frente. Então, para derrotar os populistas, o Lênin é obrigado a fazer uma aliança com essa marxismo legal. Por que é legal esse marxismo? Porque também é contraditório. Porque o inimigo principal do tizarismo naquele momento eram os populistas, em especial a corrente terrorista. Eu não estava preocupado com os marxistas. Então, essa corrente aproveita esse desleixo do tizarismo. E o Lênin, a corrente do Plekhanov, usa os jornais, as revistas desse marxismo legal. E, pouco a pouco, o marxismo vira moda na Rússia. Se a moda era o populismo no fim do século XIX, no começo do século XX, a moda já é o marxismo. Já todo mundo se considera um pouco marxista. Até muitos viram o populismo, como vocês viram no caso do Plekhanov, Axel Rode, Velas Azulich, uma grande parte, até o próprio Lênin, simpático ao populismo, rompem com o populismo e vão aderindo à corrente, rompem com o populismo e vão aderindo ao marxismo. Qual o próximo passo dos sociais democratas russos? O Lênin já está envolvido com eles. É a construção de um partido. Porque existiam grupos marxistas dentro da Rússia. Tinha o grupo do Plekhanov no exterior, tinha o grupo do Lênin em São Petersburgo, mas era preciso edificar esses grupos marxistas num único partido de caráter nacional ou multinacional, no caso do Império Russo. Então, em 1898, realiza-se no exterior o congresso de fundação do Partido Operário Social-Democrata da Rússia. Então, em 1898, é constituído esse Partido Social-Democrata na Rússia. Esse congresso é mais simbólico, porque ao terminar o congresso, quase todos os seus delegados são presos. Então, o partido não consegue, de fato, se constituir, mas simbolicamente é uma data importante, porque simbolicamente é a fundação do partido. E esse novo partido que vai surgindo, e que o Lênin já começa a se destacar, tem um problema, que é o que o Lênin chama de a segunda grande batalha do marxismo na Rússia. A primeira foi essa que eu falei. Derrotar o populismo. Como eu falo derrotar o populismo, significa que o populismo acabou. O populismo continua forte na Rússia. Tanto é que o Partido Democrático Revolucionário, Socialista Revolucionário, desculpa, vai ter uma grande força em 1917. Então, continua a corrente populista. Mas, esse embate foi necessário para consolidar, mais do que derrotar, acabar com o populismo, é consolidar a corrente marxista. Agora, já está consolidada. E qual é o segundo grande obstáculo que o Lênin considera para o fortalecimento da socialdemocracia na Rússia? São os chamados economicistas. Essa corrente economicista supervalorizava a luta econômica em detrimento da luta política revolucionária contra o citarismo. Acreditava que, através das lutas econômicas, corporativas, espontâneas, contra os patrões dentro das fábricas, através dessa luta, os operários adquiririam espontaneamente a consciência de classe. Também essa corrente economicista subestimava o papel da teoria, em especial da teoria revolucionária do marxismo, e a necessidade de construir um partido grande e centralizado. Defendiam a existência de pequenos círculos políticos distribuídos no território do Império Russo. Então, esse é o centro do pensamento dos economicistas russos no começo do século XX. Esses economicistas se diziam marxistas. Esses economicistas estavam no seio dessa reestruturação, dessa construção do Partido Social Democrata russo. Mas o Lênin considerava que essa corrente não era marxista, uma corrente oportunista, entre aspas, revisionista. Para responder a essa corrente, o Lênin escreve um livro que eu acho que é importantíssimo, que alguns consideram uma obra fundante do leninismo, chamado O Que Fazer? Foi escrita em 1902. É uma das obras mais conhecidas e mais importantes do Lênin, especialmente nessa primeira fase. O que diz o Lênin nesse trabalho? O que afirma o Lênin nesse trabalho? Primeiro, o papel central da teoria revolucionária, a importância da teoria no movimento social. É a famosa frase do Lênin nesse livro, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. Então não pode ser subestimado a teoria, como faziam os economicistas, que eram antiteoricistas. A importância da organização, de uma sólida organização partidária, centralizada e assentada em revolucionários profissionais. Especial no momento em que a Rússia vivia sob a ditadura, a ditadura desarista. Então é preciso ter um núcleo de revolucionários profissionais numa estrutura clandestina naquele momento. Terceiro, a necessidade de se colocar no centro da estratégia a luta política e revolucionária contra o czarismo. O centro é a luta política e revolucionária contra o poder do czar, e não as lutas econômicas pulverizadas. O Nenny analisou a complexa relação entre o fador consciente e o movimento espontâneo dos trabalhadores. Afirmou ele. A classe operária, pelas suas próprias forças, é um debate, é um tema polêmico, foi centro de um debate acalorado no interior do movimento socialista. A classe operária, diz o Nenny, pelas suas próprias forças, não pode chegar senão à consciência sindical corporativa. Isso é, a convicção de que é preciso unir-se em sindicatos, conduzir à luta contra os patrões, exigir do governo essa ou aquela lei necessária aos operários. Devido aos limites estruturais da luta econômica corporativa, sindical, é que a consciência de classe não poderia nascer diretamente dela. A consciência de classe só pode nascer na luta política, na relação de todas as classes sociais e categorias da população, contra ou em relação ao Estado e ao governo. No Nenny tem uma fortíssima valorização da política, eu preciso dizer, uma centralidade da política. O que eu digo, continua o Nenny no que fazer. A consciência da classe operária não pode ser uma consciência política verdadeira, ou seja, uma consciência verdadeira, se os operários não estiverem habituados a reagir contra todo abuso, toda manifestação de arbitrariedade, de opressão, de violência, quaisquer que sejam os setores atingidos. Todo aquele que orienta a atenção, o espírito de observação dos operários, exclusiva ou preponderantemente para ele próprio, não é social-democrata, não é socialista. Pois para combater-se, para conhecer-se a si próprio, de fato, a classe operária deve ter o conhecimento preciso das relações recíprocas de todas as classes da sociedade contemporânea. Isso é uma lição atual, ou seja, a classe operária, se ficar pelos os limites no seu mundo corporativo, da sua relação imediata operário e patrão, ele só se constitui uma consciência corporativa, não se constitui uma consciência maior de classe. Esse é um combate duríssimo ao chamado obrerismo e ao economicismo, que acreditava que, por si mesmo, as lutas econômicas dentro das fábricas, a classe operária amadurecia e fazia a sua revolução. Não pareça, o século XX provou que isso não é verdadeiro. Porque a classe operária inglesa, americana, aquela fortíssima, não saiu do corporativismo, porque justamente não se envolveu nas lutas mais amplas da sociedade no seu tempo. Então, esse era o pensamento do Lenin. Continuando a questão também da consciência, o que diz o Lenin. Todo culto, também é um debate atual, tem que fazer talvez esse seu livro mais atual do Lenin, porque traz temas da luta social na atualidade. Todo culto à espontaneidade das massas e do movimento operário, toda diminuição do papel do elemento consciente, do papel da social-democracia, significa um reforço da ideologia burguesa. O desenvolvimento espontâneo do movimento operário resulta na subordinação à ideologia burguesa. O predomínio dessa ideologia burguesa se dá devido ao fato de que ela é mais antiga, está completamente elaborada e possui meios de difusão infinitamente superiores. Isso que o Marx dizia, as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, porque a burguesia tem os instrumentos de propaganda ideológica. Tem os meios de comunicação, tem o rato, tem a TV, tem as igrejas. Então, a burguesia tem a ideologia mais antiga e tem instrumentos para impor essa ideologia. E o economicismo, ao negar a teoria, a necessidade do conhecimento mais profundo da realidade, acaba subordinando os trabalhadores, conscientemente ou inconscientemente, à ideologia burguesa. Outro debate feito aqui, não vou tratar, é sobre a questão da organização, que eu tratei muito a ampação. O Lênin tinha uma concepção que é necessária, e esse é o centro desse livro do Lênin, que está muito preocupado, que é preciso ter um partido na Rússia, grande, forte, e para isso é preciso romper com essa ideia de organização artesanal dos economicistas. Porque os economicistas defendiam o seguinte, cada região tem o seu partido, cada grupo tem o seu partido, é um partido só uma federação, mas cada um com autonomia e com publicações próprias. eu leio e falo, não, é preciso constituir uma única organização nacional, com um jornal único que unifique essa organização nacional, já falei anteriormente, que o centro seja revolucionários profissionais, dedicado a pensar e fazer revolução, com formação política, com formação ideológica. Pode ter mais gente, pode ter mais, mas o núcleo central desse partido tinha que ser os revolucionários profissionais, esse partido tinha que se reger pelo chamado centralismo democrático. Então, esse é o combate que o Lênin vai fazer, não sozinho, aí toda a social-democracia russa, o que mais tarde seria a Menshevique e a Bolshevique, que vamos tratar aqui, estão unificadas no combate ao economicismo. existe uma unidade de todo o centro da social-democracia russa e europeia para combater essas concepções. Então, esse é o quadro que tínhamos até 1903. Então, essa corrente também foi derrotada. Foi o segundo grande combate, segundo o Lênin, que o bolshevismo e a social-democracia travou. O terceiro combate que o Lênin travou, começou em 1903, vocês estão ouvindo falar nessa divisão que eu já falei aqui rapidamente, em Mensheviques e Bolsheviques, que se dá justamente nesse congresso que ocorreu em 1903 no exterior. Esse congresso é marcado, o grande problema do congresso é um debate que parece meio bobo. Foi entre Martov e Lênin. Sobre o artigo 1 do Estatuto do Novo Partido. Qual a grande problema que tem nesse congresso? É quem deveria ser membro do partido. Martov defendia que o partido, qualquer pessoa que tivesse simpatia pelo socialismo, fosse um grevista, poderia se dizer membro do partido. Se dizer social-democrata. Então, essa é a proposta que o Martov fazia. Lênin era contrário. Lênin dizia, não, para ser membro do partido, é preciso que o militante se vincule a uma organização partidária e se subordine a ela. Peço um detalhe meio bobo hoje, mas para o Lênin era um problema central naquele momento. Então, para ser membro do partido, não pode ser apenas um aderente de apoio, tem que ser vinculado à organização e subordinado àquela organização. Até porque estava em uma fase de constituição do partido, e segundo também porque vivíamos também num período de repressão violenta do tizarismo. Houve um debate interno violento. Lênin perdeu o debate, isso é que é interessante, a gente pensa que o Lênin ganhou o debate, porque os bolcheviques significam maioria, nem chevique significa minoria. Só que nesse debate importante, o Lênin perde a votação. Mas, no final, na composição da direção do Partido Social-Democrata, o Lênin ganha, a proposta do Lênin ganha, então eles viram bolchevique. Como o capítulo está estranho, eu vou manter o nome bolchevique, maioria, até o final. Mesmo sendo minoria. Porque logo em seguida, o Lênin é minoria e vai ser minoria até a véspera da Revação Russa. E mesmo assim, são chamados de maioria, durante todo esse período. Então, surgem essas duas grandes correntes, mencheviques e bolcheviques. Tem como centro essa questão da organização partidária. Mas é mais do que isso. Pouco a pouco, essas duas correntes vão se formando concepções estratégicas, é isso que eu até o centro da exposição aqui, eu até falei muita coisa antes, diferenciadas. Mencheviques defendem uma estratégia, de uma tática diferente de Lênin e dos bolcheviques. A partir de 1903, 1904, a Rússia começa a entrar no processo no período pré-revolucionário. As greves começam a aumentar, as lutas sociais começam a ganhar um certo volume, a luta estudantil cresce, até que culmina, em 1905, com a primeira Revolução Russa. Em janeiro de 1905, eclode a Revolução na Rússia. O que faz a Revolução de 1905? Em primeiro lugar, a existência de uma guerra externa. A Rússia estava levando um pau dos japoneses. É a primeira grande derrota de um país entre o Ocidental contra o país Oriental. Então, a Rússia tinha perdido a batalha naval de Port Arthur. Então, ela está sendo derrotada no exterior. Isso enfraquece profundamente o estado de sarista. E leva ele a uma crise. Então, a existência de uma guerra fermenta a Revolução Russa. Mas o pivô dessa Revolução, vocês sabem, já assistiram em filmes, foi o Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento? Foi uma manifestação pacífica, dirigida por um padre chamado Gapon. O padre era um agente da polícia. A polícia alemã, Zubatov, que era o chefe da polícia, tinha infiltrado os sindicatos e construído os sindicatos vinculados à polícia. Então, a social-democracia não tinha sindicato, mas a polícia tinha. Esse sindicato, que foi infiltrado por social-democratas, fez um protesto na usina Putilov, uma das mais importantes. Os superiores foram demitidos, e então eles fizeram uma grande greve, uma grande manifestação, que foi levar a reivindicação a putizar. Concluindo com paz. Paisinho, ouça nossas reivindicações. Porque, entre aspas, é considerado o sindicalismo pelego. Eles foram clamaltizar ao pai que ouvisse os filhos que estavam sendo explorados. E a resposta que foi dada foi um fuzilaria que disse que morreu mil pessoas. Não sei se morreu mil mesmo, mas algumas centenas de pessoas morreram naquele massacre. E aquele massacre virou, em seguida, uma revolução. Em seguida, virou uma revolução que duraria todo o ano de 1905. Começaria em Petrogrado e acabaria essa revolução com a insurreição bolchevique em Moscou, em novembro, dezembro de 1905. Então, foi um período que surgiu os soviets, em Petrogrado. Então, a primeira revolução burguesa com participação destacada e centralizada da classe operária. Nesse momento, a social-democracia resolve se reunir. E não consegue se unificar. Mensheviques e bolcheviques não se reúnem no mesmo Congresso. Na metade do ano de 1905, no começo do ano, em abril de 1905, os bolcheviques fazem o Congresso, os mensheviques boicotam o Congresso e fazem uma conferência. Desses dois conclaves, nascem duas visões diferentes da Revolução Russa. Os dois tinham um único ponto em comum. Os dois achavam que a Revolução Russa era uma revolução, pelo seu conteúdo democrático-burguesa. Mas, fora essa unidade em torno do conteúdo da Revolução Russa, o resto era só diferença entre eles. Qual a diferença fundamental entre os bolcheviques, e os bolcheviques? Ou vamos tratar mais aqui da proposta dos bolcheviques. Embora a Revolução Russa, em 1905, fosse democrática-burguesa, é bom lembrar que, para todas as correntes da social-democracia, naquele momento, a Revolução Russa se daria em duas etapas distintas. As tarefas colocadas na Revolução Russa eram as tarefas da Revolução Burguesa ainda. Por quê? Porque a base econômica, 80% era rural, camponesa, com relações ainda semifeudais, apesar da emancipação dos servos, em 1861. Então, a mesma coisa aí, 80% da população era no campo. Existia uma distorção no capitalismo, que era muito concentrado em algumas cidades. Bacu, Petrogrado, Moscou, e nessas cidades, o proletário era muito concentrado em grandes empresas. É uma coisa atípica. Então, não tinha pouco proletário, mas os poucos eram concentrados em grandes empresas e em poucas cidades. E essas empresas russas eram dominadas pelo capital estrangeiro. Então, na Rússia, em certo sentido, além de ser feudal, era quase neocolonial. Porque a grande parte das indústrias importantes, estratégicas russas, estava na mão da Inglaterra e do capital francês. Então, por tudo isso, e mais para a existência, uma superestrutura aí sim feudal. Na Rússia existia uma autocracia, um absolutismo. Alguém fala semi-absolutismo? Não, absolutismo. Não havia liberdade partidária, não havia liberdade religiosa, não havia liberdade sindical, havia uma fusão Estado-igreja. É uma estrutura, uma superestrutura feudal. Então, por isso tudo, a Revolução Russa era uma revolução burguesa. Mas só qual a novidade do Lenin? Não, a Revolução Burguesa, sim, concordamos com isso, mas a hegemonia dessa revolução cabe aos trabalhadores, cabe ao proletariado, cabe aos operários. Não cabe à burguesia a realização da Revolução Burguesa. E, para fazer essa Revolução Burguesa dirigida pelo proletariado, ele tem que ter um aliado. E o aliado dos trabalhadores urbanos, do proletariado, são os camponeses. Então, é preciso forjar a unidade do operário de camponeses para pôr abaixo o tesarismo, conquistar um governo popular revolucionário, convocar a Assembleia Nacional Constituinte com ampla liberdade. E só o proletariado dos camponeses pode realizar, levar até o fundo, essa revolução. Porque a burguesia é incapaz de fazer isso. A burguesia já não é mais capaz de fazer isso. e o Estado que surgirá dessa Revolução Operária e Camponesa, ele tem uma formulação que é muito polêmica também, ele chama ditadura democrática do proletariado e dos camponeses. Então, essa formulação do Lenin é completamente estapafúrdia dentro da tradição da social-democracia europeia. e dos mexeviques. O que os mexeviques defendiam? Ah, outra coisa que o Lenin falava. Nesse governo popular revolucionário, os socialistas têm que participar. Nesse governo que não é ainda socialista, é para realizar a revolução burguesa, os socialistas têm que participar. E o que os mexeviques defendiam? A revolução burguesa, quem tem que ter a direção da revolução é a burguesia liberal. Então, a vanguarda social é a burguesia liberal. Os operários apoiam a revolução, impulsionam a revolução, mas não tentam dirigí-la. O proletariado não pode dirigir uma revolução que é burguesa. Surgir do governo provisório, que surge um governo provisório, os socialistas não devem participar do governo. Porque isso vai contra os princípios do marxismo. O marxismo, até então, socialista não pode participar de um governo que não seja socialista. Não pode participar de um governo com a burguesia, com o setor da pequena burguesia. Então, não. Faz a revolução burguesa pela burguesia, os proletários ficam na oposição e um governo burgueso quebra a sobrevessura burguesa e o capitalismo se desenvolve. Mais à frente, nós faremos a nossa revolução. É a famosa aí sim que eu considero o oitapismo. Uma separação estanque entre as duas etapas. O Lênin tinha uma visão mais matizada em relação a essa transição. Eu lembro... É uma coisa muito engraçada, porque o pessoal estava para cima do Lênin. Onde Marx, onde você tirou essa bobagem de revolução burguesa dirigida pelos operários, com aliança com o camponês, governo popular e revolucionário, com participação social? Onde o Marx diz isso? Ele fala assim, o Marx não diz isso em lugar nenhum. Porque o Marx não vivia na Rússia em 1905. Você não pode pegar e aplicar mecanicamente o que o Marx dizia 50 anos antes. Embora eu ache que o Lênin foi o que mais se aproximou da elaboração estratégica do Marx naquele momento. Então, essa foi uma das grandes divisões. Controlei o meu tempo que eu estou falando aqui. já... Então, é isso. Então, o Lênin defendia essa ideia de uma etapa não socialista da revolução que tinha como vanguarda... Por que ditadura democrática do proletariado com os camponeses? Porque, na lógica formal, isso parece uma contradição em termos. Ditadura democrática ou é ditadura democrática. Acho que você viu na aula de ontem, talvez o Iazes tenha tratado isso para o Marx e todo o Estado é uma ditadura de uma classe sobre a outra. Por que o Marx ou o Lênin diz ditadura democrática? É porque essa ditadura é uma ditadura particular. Onde se articulam? Não é do proletariado. Não é da ditadura socialista. É uma ditadura que articula proletariado e camponeses. camponeses são pequena burguesia. Mas, grande parte, são pequenos proprietários. Também, até aquele momento, vamos lembrar disso também, que a gente acaba se confundindo. Reforma agrária não era programa socialista. Reforma agrária é um programa da revolução democrática burguesa. A gente pensa que a reforma agrária era coisa social. Não, na tradição das revoluções, isso está no programa da revolução democrática burguesa. Por quê? Porque cria milhões de proprietários. Em tese, a reforma agrária é antissocialista. Na sua essência, é antissocialista. Foi o Lênin que, pela primeira vez, incorpora, rouba, estou até antecipando aqui, rouba o programa dos populistas para ganhar os camponeses, incorpora. Então, a reforma agrária não tem... Por quê? Não é socialista da revolução, porque um dos pilares é a reforma agrária. Então, o governo democrático porque articula duas classes que não são propriamente idênticas. E uma ditadura sobre quem? Uma ditadura sobre os latifundiários, sobre os reacionários. Também, essa é uma questão também importante, porque, pensando na formulação estratégica do Lênin, então, era o seguinte, proletariado de camponeses, na vanguarda da revolução, e o inimigo principal era o tizarismo e os latifúndios ligados à estrutura semifeudal. Não era a burguesia liberal. O Lênin dizia o seguinte, é preciso neutralizar a burguesia liberal, porque ela é vacilante, essa burguesia é vacilante, neutralizar e concentrar o ataque central ao tizarismo. Eu vou citar mais algumas frases do Lênin sobre a questão da... Aí o Lênin começa a ser criticado também, é criticado pela direita e também pela esquerda, pelos setores anarquistas, em relação a essa ideia das duas etapas da revolução, da necessidade de passar por uma fase democrática. Lênin escreveu, gostam... Esse livro é Duas Táticas na Social Democracia e na Revolução Democrática. Além, depois do que fazer, esse talvez considera também um livro importantíssimo para conhecer um pouco a construção do pensamento estratégico do Lênin. Então, Duas Táticas da Social Democracia na Revolução Democrática. O que diz o Lênin aqui? Gostam de nos acusar de ignorância do perigo da diluição do proletariado na democracia burguesa. Contestamos nossos contendores. A social democracia que atua no terreno da sociedade burguesa não pode participar na política sem marchar em casos isolados ao lado da democracia burguesa. Nossas palavras de ordem coincidem com as da burguesia democrática, revolucionária e republicana. Isso é o caso da Rússia, naquele momento. Então, nossas palavras de ordem coincidem com as da burguesia democrática, revolucionária e republicana na Rússia. A democracia burguesa contraditoriamente é favorável à dominação da classe burguesa ao mesmo tempo é uma forma de governo que cria as melhores condições para organização, conscientização e a luta do proletariado. Quem quiser o socialismo por outro caminho que não seja o da democracia política chegará inevitavelmente a conclusões absurdas e reacionárias. quanto mais completa, quanto mais concetente for a revolução burguesa, tanto mais garantida estará a luta do proletariado contra a burguesia pelo socialismo. Em certo sentido, a revolução burguesa é mais vantajosa para o proletariado que para a burguesia. Por isso, o marxismo não ensina o proletariado a ficar à margem da revolução burguesa, a não participar na mesma, entregar a direção à referida revolução à burguesia. E ao levar a revolução democrática burguesa até o fim, ou seja, para além do que deseja a burguesia, o proletariado, os trabalhadores estariam criando as melhores condições para passar da luta direta para o socialismo. Então, o trunfo completo, leio novamente, o trunfo completo da atual revolução será o fim da revolução democrática e o começo da luta decisiva pela revolução socialista. Então, substituiremos a palavra de ordem, ditadura democrática do proletariado dos camponeses pela ditadura socialista do proletariado. Então, essa é a visão do Lênin, que eu sintetizaria, ele mesmo sintetiza assim, como a revolução ininterrupta por etapas. Essa visão do Lênin, uma revolução ininterrupta por etapas, se difere da visão social-democrata clássica, que é o etapismo, que é o seguinte, esse são morados da China, entre a revolução democrática burguesa e a socialista, e difere também de uma teoria que surgiu não cedo da social-democracia, que é a do Trotsky, da revolução permanente. O Trotsky, assim, já que a revolução é dirigida para o proletariado, então não tem porquê ter duas etapas, já vai direto para o socialismo. Então, ele nega e chama todo o pensamento que defende a etapa da revolução como etapismo. Então, o Lênin difere tanto do Trotsky quanto dessa corrente social-democrata tradicional. Isso é muito importante, porque, na minha opinião, essa é a concepção, na minha opinião, lógico que isso é polêmica, vocês vão dar opinião aqui, que vigorou no século XX. Todas as revoluções no século XX foram revoluções do tipo leninista. A revolução cupana foi assim, a revolução chinesa foi assim, a revolução vietnamita foi assim. Todas foram revoluções por etapas e um processo ininterrupto. Nenhuma revolução foi direta com o problema socialista ou se fez com o problema socialista. Nenhuma. A revolução chinesa não foi com o programa socialista, foi com o programa nacional-democrático, que depois, com a vitória da revolução nacional-democrática, transitou para o socialismo. Cuba, a mesma coisa, a bandeira cubana dos revolucionários era fora batista, era democrático-burguesa, ele estava com o programa da revolução cubana antes da vitória em 59, era democrático-burguesa. Democrático-burguesa, nessa linha, dirigida por um partido de vanguarda revolucionário, mas as bandeiras eram democráticos-burguesas, que transitou, naquela revolução cubana em alguns anos, em 1961, em 1962, se transformou em uma revolução socialista. Nesse sentido, eu acho que as teorias do Leiden foram extremamente úteis nas revoluções do século XX. A função de 1965 foi derrotada, vocês sabem disso, e, em seguida, em 1907, em 1906, em 1907, vem a contra-revolução, as conquistas da Revolução de 5 vão sendo descartadas pelo tesarismo, em 1905, o tesarismo promete a uma constituinte, o tesarismo convoca, pela primeira vez, um parlamento, a Duma, inclusive, a burguesia liberal tem maioria nessa Duma, convocada em 1965, por isso a burguesia liberal sai da Revolução, que eles aceitam o programa mínimo do tesarismo, só o proletariado leva a Revolução até o fim porque comprovando a tese do Leiden estava correta, mas, com a derrota da Revolução em dezembro, a reação vem para cima, fecha a primeira Duma, convoca uma eleição para a segunda Duma, não tem maioria, fecha a segunda Duma, convoca a Revolução para a terceira Duma, e a terceira Duma é quase composta exclusivamente por correntes desaristas reacionárias. Então, em 1907, já vigora, já volta ao status quo antes da Revolução em 1905. E aí a tática leninista também é alterada. Cada vez que, isso é importante, cada vez que muda o fluxo da Revolução, você muda a tática. Em 1905, a tática do Bolchevique é uma tática ofensiva. O que era? Greve política, greve geral, greve insurrecional, constituição dos soviets, boicote ao parlamento, porque, quando está no meio da Revolução, o tizarro convoca a eleição. Não participando dessa eleição, nós temos derrubado do tizarro, não queríamos participar da eleição, a eleição desvia proletariado para o campo institucional. Nenhuma participação eleitoral. Os mexer ficam defendendo por ir na eleição. Ele dizia que não. Por quê? Porque a Revolução está no seu ascenso, não tem acordo nenhum. Quando a eleição tem refluxo em 1906, as coisas mudam. Não é possível mais fazer greve geral insurrecional, política, você tem que fazer greves econômicas setorizadas. Você não pode ter um partido social-democrático legalizado, você vai para a clandestinidade. Então, essas palavras de ordem ofensivas, que é para mobilizar, você tem que ser, em certo sentido, mais comedido. Até a participação no parlamento. Para ver como o Lênin é flexível. Em 1905, o Lênin é contra a participação do parlamento. Em 1906 e 1907, o Lênin defende tem que participar do parlamento. Porque é um pouco espaço que a gente tem um parlamento conservador-reacionário. Como a Revolução não está na hora do dia, a gente tem que entrar nesse parlamento e aproveitar o pouco espaço para fazer propaganda. Aí, novamente, se chocou com pessoas do partido. Não, você fala um negócio um dia, outro dia você fala outra coisa. Não precisa ter que hipocotar, porque mudou o quadro. Mudou a correlação de forças existente. Então, se mudou a correlação de forças, a tática também tem que se mudar. Você não pode tomar uma tática radicalizada ou uma conjuntura desfavorável. Eu vou só antecipar uma coisa que está para o fim, mas isso aqui é bom ter, como tem muita gente nova aqui, pelo que estou vendo, para definir algumas coisas. Estou falando tática e estratégia. O que é estratégia? e o que é tática? De maneira bem resumida, bem assim, telegráfica. Estratégia é ganhar a guerra. Construir as linhas de estratégia, linhas para ganhar a guerra. E a tática é ganhar as batalhas. Então, estratégia é ganhar a guerra. Então, qual é a estratégia dos bolcheviques até 1917? É derrubar o tesarismo. Conquistar a democracia o mais avançada possível. Então, o objetivo final é a estratégia. A tática são as manobras, são as batalhas que você trava para chegar no seu objetivo estratégico. Então, nesse período que a estratégia se mantém igual de 1903 a 1917, que é derrubar o tesarismo, a tática vai mudando conforme a evolução avança ou recua. Isso ficou um pouco claro? Então, a estratégia é ganhar a guerra. Mas, para ganhar a guerra, você tem que... Tem um filme que se chama Lincoln, não sei se vocês assistiram, tem uma cena que eu acho que é educativa. O Lincoln vai debater com um radical abolicionista, um radical consequente do abolicionismo. E o Lincoln cita o exemplo da bússola. Fala, bússola, é importante que a bússola aponta o norte para onde você quer chegar. Você precisa sempre ter claro se você quer ir. Mas você não sempre pode ir, o Lincoln diz isso, em uma linha reta. Porque, às vezes, no meio tem uma montanha, às vezes tem um rio mais cadaloso. Então, para você chegar no norte, às vezes você tem que ir para a direita, desviar de uma floresta, desviar de uma montanha. Então, o caminho mais curto nem sempre é a linha reta. Às vezes, é zig-zagueando. Isso é o entendimento da estratégia e da tática no pensamento militar e no pensamento leninista. Essa diferença de uma coisa para a outra. Então, de 1903, 1905, a tática era ofensiva, em 1907, a tática passa a ser defensiva. O que diz o Lenin. No momento atual, isso o Lenin dizendo, não se deve falar, isso já em 1906, 1907, quando a Revolução está recuando, não se deve falar de uma verdadeira revolução e devemos declará-lo francamente e categoricamente, para não confundir nem o proletariado nem o povo e para não nos desorientarmos. Nesse caso, devemos necessariamente descartar a questão da insurreição. Brincar de insurreição é indigno de um partido operário. Devemos admitir que as forças revolucionárias estão exaustas e nos propor como tarefa imediata o apoio a uns ou a outros setores da democracia liberal como força real de oposição em um regime constitucional. Nesse caso, devemos considerar a Duma de Estado como um parlamento, ainda que ruim, e participar não apenas das eleições, como também da própria Duma. Nesse caso, podemos admitir que a organização de sindicatos é a principal tarefa do partido, como foi a insurreição armada no período anterior. O senhor Lenin está recolocando as tropas no seu lugar a partir da contra-revolução. Embora o Lenin foi muito otimista, na verdade, não havia espaço para nada disso. Foi tão forte que muita coisa que o Lenin está propondo não poderia ser feita. E conclui em outro texto. Os partidos revolucionários têm que completar sua instrução. Aprenderam a desencadear a ofensiva em 1905. Agora tem que compreender que essa ciência deve ser completada pela arte de saber recuar ordenadamente. E de todos os partidos revolucionários e de oposição derrotados em 1905 foram os bolcheviques que recuaram com maior ordem, com menores perdas para o seu exército, conservando o melhor do seu núcleo central. Menor desmoralização e com a maior capacitação de reiniciar a ação de modo mais amplo, justo e vigoroso. Ou seja, em 1907 é um período de refluxo que vai durar até a Revolução de 1917. Então vou dar outro salto. Antes de estar tratando dos momentos do pensamento do Lenin em relação à Revolução, vou dar um salto e chegar às vésperas da Revolução de 1917. Então, tem um período de refluxo da Revolução, tem aquele período de auge em 1905 contra a Revolução de 1906, 1907, o que vai até 1910, 1911. Em 12, começa o movimento operário a ganhar força de novo, novas greves. Lenin fica otimista que a Revolução se aproxima e o próprio tesarismo começa a compreender isso, que a Rússia começa a entrar num período pré-revolucionário novamente, quando é atingida pela Primeira Grande Guerra Mundial. Até assistem algumas passagens de alguns membros do governo tesarista que falam assim, seria bom que tivesse uma guerra, porque a melhor guerra para desanimar esse espírito combativo das massas é uma guerra contra o inimigo externo. E a guerra vem bem a calhar para o tesarismo, porque isso neutralizou por algum tempo essa onda que vinha crescendo revolucionária. Então, esse pequeno período de descenso, quando o chauvinismo ganha as massas operárias, e nesse momento tem um acontecimento importantíssimo para o Lênin e para o momento operário internacional, vocês sabem disso, que quando eclode a Primeira Guerra Mundial, todo mundo esperava, a partir das resoluções dos congressos da Segunda Internacional, que os partidos socialistas que eram fortes na Europa fossem votar contra os créditos de guerra e colocar o proletariado dos trabalhadores contra as suas burguesias que desejavam a guerra imperialista. Então, todo mundo esperava isso. A esperança da esquerda é o seguinte, guerra, revolução. O proletariado vai fazer a revolução para impedir que haja guerra. É assim, pensa o rosto do Xemburgo. Uma guerra era um sinal para uma revolução proletária. A burguesia é a vez. Se tiver uma guerra, nós ameaçamos com a revolução. veio a guerra e a grande maioria dos partidos socialdemocratas votaram favoravelmente aos créditos de guerra e se aliaram às suas respectivas burguesias contra as burguesias dos países entre aspas inimigos. Isso foi um choque terrível para a esquerda revolucionária. Dizem que o Lenin quando recebeu o jornal de que a socialdemocracia alemã tinha votado aos créditos de guerra achou que ele fosse um fake news. Isso é uma brincadeira. Isso é uma falsidade. Não acredito nisso. Eu vou alguns dias para o Lenin cair a ficha que de fato a socialdemocracia tinha votado aos créditos de guerra. Isso foi um abalo grande na perspectiva do Lenin. Aí que o Lenin escreve dois obras importantes. Primeiro, a falência da segunda internacional. Essa internacional está morta. Então, construiu uma terceira internacional revolucionária que limpe os setores oportunistas do mundo socialista. Em seguida, escrevi um livro também importantíssimo que não vou tratar aqui, que é o imperialismo faz o período de capitalismo. Para entender um pouco a guerra, para entender a traição da socialdemocracia, para entender o capitalismo daqueles dias. Então, precisa mergulhar no estudo do capitalismo nessa fase monopolista. Isso é muito importante. O Lenin tinha essa questão. O primeiro trabalho do Lenin, já falei lá atrás, um dos meus trabalhos é o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Para travar a luta política, é preciso conhecer o território nacional profundamente, a economia, a sociedade do seu país para construir um projeto revolucionário que seja minimamente eficiente. Então, o meu amigo do Lenin foi entender a Rússia do fim do século XIX, desenvolvimento do capitalismo na Rússia. E, em 14, é preciso entender o que está acontecendo no mundo hoje. Então, é o trabalho do imperialismo. E, ao mesmo tempo como ele fez também no começo do século XX, estudar Hegel, ele volta-se ao estudo da dialética de Hegel. Então, naquela bagunça da guerra toda, ele vai estudar economia e produzir imperialismo e vai estudar filosofia e produzir uma série de cadernos, os cadernos filosóficos que há boi tempo vai estar lançando, não, Ivana, vai estar saindo agora, no próximo mês já está saindo o caderno filosófico, que é uma reflexão do Lenin sobre filosofia. Então, é importante que o Lenin estava na teoria para alimentar a construção da estratégia política. Então, voltando ao tema aqui, em 17, finalmente, eclode a Revolução Russa. Em fevereiro de 17, uma revolução que começa com uma manifestação de mulheres, você sabe disso, uma greve, que, primeiramente, é reprimida, depois, no segundo momento, há uma confraternização dos soldados com os grevistas e o governo começa pela ação dos soldados que são camponeses, dos operários das grandes cidades, a desabar. Uma curiosidade para vocês também, que é sempre interessante, uma coisa que é fantástica. Lenin é o maior estrategista, o Trotsky dizia que o Lenin é o maior estrategista da humanidade. Não tenho dúvida, não sei se da humanidade, pelo menos do século 19, do socialismo é o maior estrategista, é o que via mais longe. Mas o Lenin não viu a Revolução Russa. É famoso esse caso em janeiro, janeiro, menos de um mês antes da Revolução Russa, Lenin está dando uma aula para jovens exilados na Suíça, jovens socialdemocratas exilados. E o Lenin diz o seguinte, vocês são jovens, vocês talvez vejam a Revolução na Rússia. Eu já estou com 50 anos e talvez não consiga ver essa Revolução na Rússia. Um mês depois, ele, pela imprensa, descobre que a Revolução tinha estourado na Rússia. Para ver que a Revolução não tem planos, não está em nenhum manual, ela é clara quando você menos espera, hoje está aqui, estão tranquilos aqui, daqui a pouco estoura, daqui a semana que vem. Então não tem como prever revoluções. Lógico que isso é uma situação pré-revolucionária, sentia-se que isso poderia até acontecer devido à guerra, mas não tinha data marcada nem o gênio do Lênin conseguiu compreender isso. É como essa segunda, um grande embate do Lênin também em relação à mudança estratégica, porque aí o tizarismo caiu. O tizarismo foi derrubado. Formou-se um governo provisório, um governo provisório composto pela burguesia liberal, tanto monarquista quanto republicana. A hegemonia era da burguesia liberal e tinha um só social revolucionário de direita, que era o Kerensky. Só que ao lado desse governo provisório, renascendo os soviets. Então surgiu uma dualidade de poder. Um governo oficial, hegemonizado pela burguesia, e um governo operário popular, nascido espontaneamente das lutas operárias naquele conflito. Qual foi a coisa meio natural da social-democracia russa? Menshevique, com certeza, e até dos bolcheviques. É apoiar o governo provisório. É um governo que nasce da Revolução, estava dentro do esqueminha, da transição social-democrata, derruba o tizarismo, conquista a democracia, de fato conquista a democracia, o governo provisório, no seu início, é um governo extremamente democrático, então não tem porquê os proletariados não apoiar esse governo provisório. A Eleni vem com a novidade. Comece a escrever as suas cartas de longe e diz nenhum apoio ao governo provisório. Inclusive alguns bolcheviques que já tinham se antecipado e começaram a apoiar, tiveram que voltar para trás. Voltar não com facilidade, porque a maioria bolchevique, em um certo momento, resistiu à opinião do Eleni. Porque Eleni defendia nenhum apoio ao governo provisório e depois, em abril, no tese de abril, todo o poder aos soviets. Ou seja, é uma mudança estratégica importante. Todo o poder aos soviets, que é uma palavra de ordem também relativamente nova. O que diz o Eleni no tese de abril? Na Rússia, o poder de Estado passou para as mãos de uma nova classe, a saber, a burguesia e os latifundiários que se tornaram burgueses. Dessa forma, a revolução democrática burguesa está consumada. Ao lado desse governo provisório, apareceu um governo operário, os soviets, que expressa os interesses do proletariado e de todos os elementos pobres da população. Quem defende apoio ao novo governo provisório, em nome da luta contra a reação cesarista, trai a causa do proletariado, trai a causa da paz e da liberdade. Porque, de fato, esse novo governo está atado de mãos aos pés ao grande capital, à política imperialista, à política belicista e já iniciou as transações com a dinastia Romanov. Por isso, não poderia haver nenhum apoio ao governo, que não trará nem paz, nem pão, nem liberdade. Continua Eleni. A característica principal dessa nova revolução é a duplicidade do poder. essa circunstância excepcional, sem precedente na história, levou ao entrelaçamento de duas ditaduras, a ditadura da burguesia e a ditadura do proletariado e dos camponeses. Não há sombra de dúvidas que esse entrelaçamento não está em condições de ser sustentado. Não pode substituir dois poderes no mesmo Estado. Um deles precisa desaparecer. A duplicidade do poder não exprime, senão, o momento transitório do desenvolvimento da revolução, quando ela já ultrapassou os limites da revolução democrática e burguesa comum, porém ainda não atingiu uma ditadura pura do proletariado e dos camponeses. Então, de novo, o Eleni recoloca a sua posição sobre a revolução. Aí surge a polêmica, antes de começar, sobre se o Eleni, a partir desse momento, roube com a visão anterior dele. um debate muito forte no interior do marxismo. Muitos acreditam o seguinte, em 1914, com a guerra, com o estudo que o Eleni fez sobre o imperialismo, com o estudo que o Eleni fez sobre a dialética do Hegel, ele dá um salto de qualidade e rompe com a visão anterior que ele tinha das duas etapas da revolução. e rompe, inclusive, com as teses que ele tinha sobre a ditadura democrática do proletariado dos camponeses. E algumas correntes ligadas ao Tlópez, que ele, na prática, adere à concepção do Trótico da revolução permanente. Porque é o que o Eleni está falando. Agora, não esperou consolidar a democracia burguesa, já estamos transitando. Eu acredito que não corresponda à realidade. Se for ver tudo o que o Eleni, na hora que o Eleni é muito autocrítico em relação ao que ele fazia. Eu não tinha medo de falar que erramos. Já li aqui que em vários momentos ele fala que erramos. Mas, em nenhum momento ele disse que estava errada a tática estratégica adotada até fevereiro de 1917. Pelo contrário, em todo momento que ele se refere à tática estratégica, ele disse que foram corretas. Só que foi ultrapassado pela vida. O que fez ultrapassar? Foi porque a revolução democrática burguesa foi realizada. Foi realizada de maneira sui gênera. Não como ele pensava que fosse realizada e nem como pensavam os mexeviques. Surgiu um duplo poder. De um lado, o poder burguês que estava traindo a revolução. E, quando ele fala correto, esse governo não vai fazer reforma grave, não fez, não vai tirar a Rússia da guerra e não tirou e não vai nem convocar a constituinte que não convocou. Esse governo está pactuando com o Romanov, está compactuando, de fato, estava compactuando. Estava aceitando uma monarquia democrática, de estilo inglese. Então, caminhar para a conciliação com a burguesa. E, tudo lá, surgiu um novo poder, que era o Soviet, que ele fala várias vezes. Aquela ditadura democrática do proletário dos camponeses, já está realizada nos soviets. Os soviets é isso. E, pior de tudo, que esse poder operário e popular está se entregando para a burguesia. Então, tem dois poderes, não pode substituir no tempo esses dois poderes. E, pior, os soviets dirigidos pelos sociais revolucionários de direito e pelos mexeviques estão se subordinando e se diluindo no governo burguês. Por isso que o Leandro levanta a palavra de ordem de todo o poder dos soviets. É preciso se deslocar desse poder. E nenhum apoio ao governo provisório. Aí também é uma curiosidade. Nenhum apoio ao governo provisório não significa a derrubado do governo provisório. Tem gente que pensa aí, não, o Leandro devia ir fora do governo provisório. Não, o Leandro nunca devia ir fora do governo provisório. Ele era contra a palavra de ordem abaixo do governo provisório. Ele defendia a palavra de ordem positiva todo o poder aos soviets. E justificava por que isso? Porque ele falava que o governo provisório ainda tem força de massa, ainda tem apoio nos soviets. Então não pode ser uma palavra de ordem. E quando alguns alas bolcheviques em abril fazem manifestação para derrubar o governo provisório, o Leandro fala que isso é absurdo, é errado, é esquerdismo, é aventureirismo. Não são os blanquistas. Isso não tem apoio da massa ainda. nós vamos construir uma estratégia com uma palavra de ordem diferente, que é todo poder aos soviets. E aí tem outra coisa interessante, porque eu acho que o Leandro é sanguinário, o Leandro é um cara que defende a revolução sangrenta. E o Leandro sempre dizia, não, não, não. Eu não defendo isso, eu defendo a transição entre a essa pacífica, que não existe nada mais pacífico do que todo o poder dos soviets. se os sovets decidirem que o poder é deles, a força tão grande desse poder armado de operários camponeses, que a burguesia não vai ter nem reação. Então, a saída não violenta é justamente a palavra de ordem de todo o poder dos soviets. No momento que os sovets não é hegemonizado pelos bolcheviques. Então, o Leandro está propondo todo o poder aos bolcheviques, não, está propondo todo o poder aos sovets que não é bolcheviques. No primeiro congresso dos sovets tinha mil delegados sem não bolcheviques. 90% era não bolchevique ou anti-bolchevique. 90. E o Leandro dizia, não, o poder tem que ir para a mão. Só que os mexeviques e os sovets revolucionários não quisiam isso, queriam continuar subordinando, pela lógica anterior estratégica deles, subordinando a burguesia. Porque falavam, não, governo do sovets é um governo socialista. Isso quebra a lógica da tradição marxista. É preciso que a burguesia governe, desenvolva o capitalismo e depois chega a nossa vez. Essa é a formação de visão de tapista. Não. E vai mais longe. E o governo do sovets não é um governo socialista. Não é a evolução socialista, é uma coisa que pouca gente sabe. É um governo democrático popular. E o Leandro fala, por que isso? Porque a Rússia não pode saltar para o socialismo sem transição. Porque é preciso de reforma agrária. Reforma agrária não é socialista. A nacionalização das empresas, não o controle operado é a nacionalização, mas não a socialização de todas as empresas. Então, o mesmo Leandro compreende que esse governo democrático, esse governo do sovets, democrático popular, pode ser uma transição lenta, mais suave, em direção ao socialismo. E nesse período, também, isso é bom falar, porque às vezes tem essa visão errada do Lênin. Lênin não faz aliança, Lênin não... Só que a revolução violenta, pelo contrário, se vigorasse a função do Lênin, a transição socialista na Rússia seria completamente diferente. E concluindo aqui, para a gente ter um tempo para debate, nesse período de 1900 e de fevereiro a outubro, um tempo relativamente curto, mas foi um período de avanço e recurso da contra-revolução, que a tática muda várias vezes. Só vou dar alguns exemplos muito rápidos para vocês aqui, para se entender um pouco isso. Eu falei, o Lênin defende todo o poder dos soviets, em abril, isso é uma grande manifestação contra a guerra, em abril, que derruba o governo, que derruba uma parte do governo belicista. Eu li e falo, a oportunidade agora, já que o governo está em crise, nós, o soviético, toma o poder. O soviético não toma o poder, pelo contrário, quem passa a dirigir o governo é o Kerensky, aumenta o número de ministros sociais revolucionários, os becheviques entram no governo, é irônico, porque eles ficam contra entrar no governo em 1905, acham que isso aqui era um absurdo, socialistas entrar no governo revolucionário, popular, mas eles acabam entrando no governo do Kerensky. Em vez de enfraquecer, eles fortalecem o governo em abril. Isso até julho, julho de novo, existe um levantamento operário e de soldados que não aguentam mais o governo provisório, não aguentam mais a guerra, 500 mil pessoas vão para a rua, está muito bem estampado no filme Outubro, do Eisenstein, não é uma revolução, mas é mais do que uma rebelião, é uma situação gravíssima. Os becheviques não defendem a derrubada do governo e tentam fazer os operários voltar para casa, tem uma cena fantástica que está lá no filme do Eisenstein, que a massa está armada na rua e sobe o bechevique e fala para a pessoa não é o momento agora, volte para casa, que não vão ser isolados e a reação vem para cima da gente, eles foram para mim muito bravos da vida, ponham de novo a baioneta e vão embora, mas não tem jeito, há um conflito violentíssimo e nesse conflito violento os becheviques são culpados, são acusados de terem feito, serem agentes alemães e estão fazendo uma provocação no interior da Rússia. Lênin é obrigado a se exilar, os jornais do Partido são fechados, Trotsky é preso, uma violenta repressão contra os bolcheviques em julho, de julho a agosto, está lá no Eisenstein também, está a ver a devastação que fazem contra os bolcheviques. Nesse momento, Lênin tira a palavra de ordem todo o poderoso soviets e diz, não, esse soviets não dá mais, o soviets já se entregou ao governo provisório, já está defendendo a repressão, defende a guerra, e a massa está queimando a revolução, então, insurreição armada. Então, Lênin tira a palavra de ordem todo o poderoso soviets em agosto até setembro e defende a palavra de ordem insurreição armada e começa a preparação da insurreição armada. Só que acontece uma coisa no meio do caminho, uma revolução vai e volta. Qual a derrota dos bolcheviques? Toda a revolução é assim, anota isso, foi em 1948, quando a extrema esquerda é derrotada, quando a esquerda é derrotada, geralmente o centro se alia à direita. Isso aconteceu em 1848, na Comuna de Paris, ou seja, se alia para derrotar os bolcheviques. Derrotar os bolcheviques e o movimento operário, esse centro, essa centro-esquerda, que os mexeviques, os servidores, ficam, perde a parte massa e a direita vem para cima. Então a direita vai para cima do governo provisório e dos soviets que ficou. Parece que está uma bagunça o negócio aqui. Então, que nem esse que fecha os soviets, ou você fecha os soviets, que não tinha nem o Bolchevique, era o Bolchevique e social revolução de direita. Fecha os soviets ou derrotamos você. Que nem esse que vacilou e o Coenlov deu o seu golpe de Estado. Também está belíssima, a cena mais bonita de outubro do Einstein. Então, Kerensky, com o apoio da Inglaterra, Coenlov, com o apoio da Inglaterra, com o apoio da França, marcha sobre Petrogrado. E o Kerensky, no filme mostra isso, o Kerensky se joga na cama, coloca o travesseiro, fica desesperado, quebra o Estado. O Kerensky não tinha força para derrotar o general Coenlov. O que acontece? Sob o comando dos Bolcheviques, é organizada uma grande resistência, operária, particularmente de soldados, em Petrogrado. Constituiu-se uma unidade muito forte, não só puxado pelo Bolchevique, mas todos os partidos soviéticos se unificam. E derrotam o Coenlov com uma facilidade incrível. Não há um tiro. O poderoso do Estado do Coenlov é derrotado na lábia, no discurso. Os soldados abandonam as armas, desistem de combater. a Helene de novo muda a sua palavra de ordem. Vocês viram? Os soviéticos unificados com os partidos soviéticos, Mensheviques, Sociais Revolucionais e Bolcheviques unidos, não há contra-revolução que nos derrote. E recoloca de novo a palavra de ordem, todo o poder aos soviéticos. E mais do que isso, eu falo assim, minha proposta é a seguinte para vocês. os Bolcheviques retiram a sua palavra de ordem surecional, apoiam o governo Menshevique e social revolucionário, vocês convocam a Constituição e nós passamos parte de uma oposição democrática dentro dessa legalidade constitucional dos soviéticos. Ou seja, aceitamos o governo Menshevique, aceitamos o governo social revolucionário até de direita, se vocês assumirem o poder e convocarem a Assembleia Nacional Constituinte a partir de ampla liberdade política. Foi a última chance da transição pacífica, porque os Mensheviques e os social revolucionários recusam a proposta. Mas a situação já tinha mudado completamente. Os Bolcheviques já na maioria nos soviéticos de Petrogrado, já na maioria no soviético de Moscou, em Kazan, os Bolcheviques em dois meses, em dois meses, passaram a ser hegemônicos nos principais soviets. De 15 mil que eles tinham em fevereiro, passaram a 150 mil militantes bolcheviques. Então, o Lenin começou a ver que eles poderiam ganhar o Congresso dos soviets, o segundo Congresso. Não o primeiro que eles tinham. Em junho, eles tinham 10%. Em outubro, eles já tinham quase 60% dos delegados. com a conjuntura mudou rápido, a situação revolucionária mudou rápido e a consciência dos trabalhadores foi muito rápida. Então, naquele momento, ele articula duas coisas. A parada de ordem e a insurreição, não dá para esperar só o Congresso soviético, temos que conversar para a parada e a insurreição. Em 25 de outubro, coincidam as duas coisas, revolução, luta armada, insurreição e a Reino dos soviets. Por coincidência, foi no mesmo dia. E os sovisapóia a tomada do poder dos bolcheviques. Então, essa é um pouco a trajetória do pensamento do Lenin em relação à tática estratégica. O pensamento do Lenin não é um pensamento dogmático, não é um pensamento esquemático. E a última obra dele, que não vou tratar de ter um debate aqui, que eu acho que vale a pena também ser lida, eu já falei no Que Fazer, quais são as obras que eu acho importantes para ver a trajetória dele? Que Fazer, duas táticas da social-democracia na revolução democrática, que Fazer, porque trata do início do partido bolchevique, da luta contra o espontaneísmo. Duas táticas é o debate de menchevique e bolchevique em torno da estratégia. Outra obra importantíssima do ponto de vista da política e estratégia é Teste de Abril, que eu falei aquele que eu falei, não apoio algum provisório, Aliança Operária e Camponesa, Todo Poder ou Soviets, Teste de Abril. e a última obra que foi em 1920, que é importantíssima, chama-se Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. É um compêndio de tática e estratégia. Foi um balanço da história do bolchevique, das alianças realizadas, das alterações táticas. Por que isso? Ele diz, o Lenin, se até 17, o adversário principal era a direita social-democrata, os reformistas, a partir da Revolução Russa, cometeu um novo fenômeno, que é o esquerdismo. Uma certa radicalidade infantil, que eles chamavam, que achavam que o bolchevique ganharam a Revolução por não fazer acordo, não fazer aliança, não ter flexibilidade tática. O Lenin falou, não, nós fazemos a Revolução porque nós temos princípios, isso que é importante, temos princípios, mas temos flexibilidade tática. Porque se você tem só princípio e não ter flexibilidade tática, você não atinge seus objetivos. Então, toda a história do bolchevismo foi uma história de alianças, desde aquela aliança com os marxistas legais, em 1894, 95, para conseguir que o marxismo fizesse ser difundido na sociedade russa, aliança com o setor da burguesia liberal revolucionária durante o tizarismo, pontuais, em alguns momentos, em especial, que ele fala no segundo turno. Não lembro, ele fala assim, tudo bem, no primeiro turno nós lançávamos cada um segundo turno, várias vezes nós apoiamos candidatos da burguesia liberal, durante o tizarismo. Então, ou seja, em cada momento, o Lenin adotava uma tática, uma tática diferenciada, e todo ataque exige, conforme tem uma fricção tática, a constituição de alianças. E a última coisa que eu ia falar, qual é o centro do pensamento do Lenin? Primeiro, no ponto de vista da revolução, da política, qual é o inimigo principal? A gente vai sempre definir o inimigo principal do inimigo secundário, o inimigo do adversário, o inimigo do aliado. Jamais podemos confundir aliado com o inimigo, jamais podemos jogar os aliados do lado do inimigo, a ideia é a seguinte, você isola o inimigo, incorpora o maior número de forças do seu lado e neutraliza as correntes vacilantes. Na primeira etapa da revolução rusca, o que era? O inimigo principal é o tizarismo, o latifúndio feudal. Esse é o inimigo principal. Os aliados dessa revolução é o proletariado dos camponeses e as camadas médias. Ou a burguesia liberal tem que ser neutralizada. Se não poder trazer para cá, não joga para o lado de lá, tem que ser neutralizada e concentrar o alvo no tizarismo. após a que o tizarismo mudou. Agora o inimigo principal, não o tizarismo, não o latifúndio feudal, era a burguesia. Então, a partir de fevereiro, o inimigo principal é a grande burguesia e é o latifundiário aburguesado. nossos aliados são os camponeses, são o proletariado e os camponeses pobres. Não todos os camponeses, como na primeira etapa, mas só os camponeses pobres. E esses socialistas, micheviques e revolucionários, eles têm que ser neutralizados. Tem que fazer aliança pontual com eles, mas não joga ele para o lado de lá. Então, essa é um pouco, nem em grosso modo, a estratégia leninista. Concentrar o alvo no inimigo principal, neutralizar as correntes vacilantes e acumular o maior número de forças para o lado de cá. Isso serve para a vida privada da gente, serve para uma guerra, serve para uma revolução, serve para a situação no centro acadêmico. Essa é a ideia central do Lênin. Estabelecer os alvos centrais é fundamental para acumular forças. Não se faz nenhum tipo de transformação sem no processo de forças e se acumulando energias para combater o inimigo principal. Acho que, por enquanto, é isso. Para a gente ter um tempo para um debate, tirar dúvidas sobre o que foi dito aqui. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor, pela palestra. Muito elucidativa, muito interessante. Eu aproveito o ensejo para lembrar que aqui fora tem disponível já o Estado e a Revolução do Lênin, vendido pela Boitempo, que também tem as teses de abril publicadas junto com o Manifesto Comunista, que tem uma introdução bem interessante do Tariq Ali. Eu agradeço muito o convite da Editora Boitempo para mediar essa mesa e lembrá-los todos que o curso continua amanhã com a aula Teoria da Revolução em Bakunin com o professor Acácio Augusto. E agora eu abro para as perguntas que vocês possam ter. Por favor. meu nome é Gomide. Eu teria três questões que eu gostaria de ouvir o comentário do professor. Primeiro, se a degeneração do primeiro Estado operário, no caso a Rússia, se deve ao leninismo. A segunda questão que o professor já comentou é sobre se ocorreu na Rússia uma insurreição de massas ou um golpe de Estado. E o terceiro, a terceira questão que eu gostaria que o professor comentasse, é sobre a obra do Lenin, o Estado e a Revolução. Obrigado. Mais alguém? Perguntas? Mais alguém? Vamos fazer um... Eu pensei em fazer um bloco de perguntas e aí todo mundo faz as suas questões e o professor já responde todas de uma vez só. Acho que o Pedro queria fazer uma pergunta. Obrigado pela exposição, professor. De novo, a Boitempo do evento. Duas questões. Primeiro, um comentário, se você já tiver tido, se já tiver lido a obra do Mandel sobre a teoria leninista da organização, a leitura que ele faz sobre o pensamento do Lenin com relação a isso, a interação, que ele chama, de interação dialética entre a espontaneidade e a direção consciente ou a atuação consciente, enfim, que não é exatamente um repúdio à ação consciente das massas. São importantes, são fundamentais num processo revolucionário. Enfim, isso é uma coisa. E aí também outros textos que eu li do Mandel, que é o Trotsky, ele tem dois textos sobre o Trotsky, enfim, não vou lembrar o nome específico agora, mas sobre a questão que você comentou da revolução permanente. ontem, ontem eu cheguei a fazer uma pergunta para o Maurício sobre isso também, na perspectiva dele, claro, disse que havia alguma convergência entre até a ideia que o Marx tinha levantado lá na carta do Comitê Central Liga dos Comunistas e a formulação do Trotsky, mesmo da atuação da revolução permanente. E aí você comentou que o Trotsky falava direto de uma revolução socialista, mas, pessoalmente, na minha leitura, eu posso ter lido errado do Trotsky, acho que não, mas, enfim, no sumário mesmo, ele coloca que ele não fala de um salto das etapas, mas sim de um transcrescimento da revolução. Então, você tem as tarefas democráticas, tem as tarefas nacionais, só que elas precisam ser realizadas pelo proletariado, pela ditadura do proletariado. Tinha divergências com o Lênin, ele mesmo fala isso, o Mandel também discorre sobre isso. Só que o proletariado, na medida em que ele hegemoniza ele, a ditadura é dele, ele, como classe dominante, ele vai fazer essa hegemonia ali, e ele não ia se deter nas tarefas democráticas e nacionais. E aí, nesse sentido, as tarefas socialistas iam avançar para as tarefas socialistas. Então, eu, pessoalmente, faço uma leitura diferente da visão do Trotsky e eu compartilho das outras, que vem uma convergência, vamos dizer assim, na exposição da perspectiva do Lênin, naquele momento, quando o Trotsky, não é a mesma, mas eu acho que eu veria uma convergência, só comentando sobre isso. Em termos de salto das etapas, o Trotsky é explícito, assim, no livro dele, no sumário mesmo, de dizer que ele não defende que tenha salto das etapas, mas sim um transcrescimento da revolução democrática burguesa para a revolução socialista. E aí, debatendo com aqueles que entendiam que tinha que primeiro ter essa etapa democrática nacional, e aí ter um longo período de desenvolvimento do capitalismo para só depois ser possível a revolução socialista. Que daí tenha... Ah, até se o senhor puder comentar, o quão compatível seria com o Lenin, fazendo para fechar, desculpa por ter me estendido, a ideia do socialismo num só país. Óbvio que o Lenin não chegou a discutir isso, porque foi formulado depois, mas se é convergente ou não com a perspectiva dele. É isso. Obrigado. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Tem que ver que são teses, hein? Então, outro... Augusto, na teoria leninista de revolução, tem um elemento que é central, que é o instrumento da revolução. A forma partido de organização do proletariado para a conquista do poder e o estabelecimento da construção do socialista, da transição do capitalismo ao socialismo, a construção da ditadura do proletariado. Nesse aspecto, eu queria que, na medida do possível, se você pudesse fazer uma abordagem não do período do Lenin, mas hoje a forma partido ela é amplamente questionada por um conjunto de fatores, tem uma prevalência hoje em parte da esquerda ou parte do movimento dito de esquerda na questão dos movimentos sociais distanciados, desconectados da forma partido. Isso tem muito a ver, evidentemente, com a própria ruína do processo do socialismo real, dito real na União Soviética, no fim do leste europeu, etc. e tal. Agora, na sua opinião, qual é, ainda hoje, a atualidade da forma partido para a construção de um processo revolucionário? E como é que isto comparece, tanto na teoria leninista, como nos desdobramentos, você disse aí que as revoluções do século XX foram ancoradas e foram leninistas na sua perspectiva, no seu desenvolvimento, naquilo que ele disse, como as revoluções seriam, qual é a atualidade hoje da forma partida no mundo como o nosso, nessas contradições que nós estamos vivendo? É isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, eu vou passar a palavra ao professor Augusto para que ele responda a todos os questionamentos. Você viu que as questões são várias e complexas, e daria, para cada uma delas, teria uma nova exposição. portanto, eu vou ser telegráfico, tentar abordar a grande parte delas. A responsabilidade do leninista para a degenerescência do primeiro Estado socialista. Eu acho que reportar a leninista a responsabilidade para o que aconteceu na União Soviética pós-morte, eu acho que é um exagero. Alguns já dizem isso, que o Estado é um resultado natural de leninista e tudo o que vem depois é um pouco... Não, muito leninista permaneceu até a debacle, mas acho que é muito difícil fazer essa relação. Mas é preciso se lembrar o seguinte também, acho que sempre gosto de levantar essa ideia de um voltão no Lenin. O Estado soviético é o resultado de uma luta, de condições, de uma correlação de forças extremamente desfavorável. Primeiro, foi uma revolução que surgiu, vamos tratar a revolução e o golpe de Estado, num país relativamente atrasado. O que se pensava até então? Bom, sempre acho que falaram, eu acho que falaram isso para vocês ontem, eu acho. O que tinha na cabeça dos socialistas, dos marxistas? Que a revolução começaria, não em todos, mas em 99,9, nos países capitalistas de maior desenvolvimento. É isso. Começaria na Inglaterra, na França, na Alemanha, depois rapidamente se espalharia pelo mundo todo. Porque essa é a lógica, onde as forças produtivas estão mais desenvolvidas e se chocam com as relações de produção cada dia mais que se atrasam. Então, na lógica que se tinha, até a Rússia é um pouco essa. Ninguém esperava que uma revolução fosse transitada para o socialismo num país como a Rússia. Primeira coisa é isso. Então, a Rússia começa um nível muito baixo. Segundo, começa enfrentando uma guerra civil, uma intervenção de 14 países. Vamos lembrar isso. A Rússia não teve paz. A gente foi atacado, depois de viver uma guerra de três, quatro anos, destrutiva, desmontou sua economia, você pede paz. E o Lenin foi isso é importante. O Lenin cumpriu integralmente o seu programa, isso que aumentou o seu prestígio, que o governo provisório, nem o sovieto no governo provisório aplicou o seu programa. O Lenin, no primeiro dia, o programa era paz e terra. Primeiro dia, segundo dia, decreto da paz. Decreto da terra. Tudo que o governo provisório não fez, desde fevereiro, ele fez em uma canetada em dois dias. que ele queria tirar a Rússia da guerra, mas não conseguiu, porque 14 países atacaram a Rússia. Depois dos 14 países, então a guerra civil que destruiu a economia. A Rússia foi reduzida a 20% do que era antes do começo da Primeira Guerra. E essa guerra civil nos jornais brancos chegou a um certo momento em que a Rússia se restringia em volta de Petrogrado, de Moscou, porque o resto estava tudo ocupado por jornais brancos. Vamos saber o que é isso. era pogrões contra os judeus, pogrões contra os sindicalistas, contra a esquerda. Era isso que era o Exército Branco. Não eram democratas combateram a ditadura, não. Era um protótipo do nazifascismo, aquele Exército Branco. E em 1921 derrotou todos eles. E a União Soviética viveu sob seco, espírito todo. Quando está construindo uma democracia avançada, sob um seco dessa natureza. Então, todos os limites da democracia soviética tem que ser relativizado pelo peso, pela ofensividade, pela agressividade do imperialismo. E não voltando a Lênin, também é uma coisa que pouca gente sabe. Depois da Revolução Russa, a ideia do Partido Único não estava na cabeça do Lênin. Ele não pretendia criar um socialismo de Partido Único. Não pretendia. tanto é, nem no governo, quando houve, quem abandona o Congresso Soviets é o socialismo de direita e os mexeviques. Quando os bolcheviques tomam poder, derrubam o governo provisório e entregam o poder para os soviets, os mexeviques e os socialismo falam lá. E se retiram e deixam na mão dos bolcheviques. Os bolcheviques procuram esse setor. Em seguida, Camineves, vai procurar os socialismo revolucionários de direita e os mexeviques e pede para voltar ao governo. E até abre ministérios. Só os socialismo revolucionários de esquerda que aceitam e vão compor o governo soviético. O resto não vai compor. Então, não estava no plano dos bolcheviques um governo só bolchevique. Quando foi possível, ele procurou atrair. E o fechamento dos partidos foi conforme a contra-revolução foi avançando. Os socialismo revolucionários foram perseguidos depois dos atentados em 1918. Vocês sabem disso, que o Lenin sofreu atentado. Até aquele momento não tinha terror vermelho. Trótico sofreu atentado. Explodiram a sede do comitê central em Moscou com 30 e poucas pessoas. O chefe da polícia política, a tcheca, Tchegjenis, que se não me entendo, não é o nome do rapaz, foi assassinado um pouco antes do Lenin. Aí a contra-revolução começou a ganhar força e os partidos foram sendo fechados. Se foi correto ou não, por ter mantido mais tempo, não sei. Mas também é um reflexo da contra-revolução interna, num projeto que estava na cabeça do Lenin. Porque a cabeça do Lenin, se o Lenin fosse plenamente vitorioso, seria todo poderoso sovintes na mão do Menshevique, social revolucionário. Mas ele foi derrotado contra a vitória. Ele foi derrotado. Por ser derrotado, ele tomou poder. Porque se ele tivesse sido vitorioso nas suas propostas, ele não teria tomado poder o Lenin que ele tivesse se aposentado como um revolucionário, mas não como principal, como chefe do governo revolucionário. Então, uma coisa é essa. Outra coisa, insurreição à revolução. Foi uma das maiores revoluções do século XX. Foi a primeira, mais importante do século XX. O formato, de fato, da tomada do Pato de Inferno. Não é fotografia. De fato, aquilo não foi um golpe. Mas não é fotografia. É abstraído do que aconteceu antes do que aconteceu depois. Em Moscou, por exemplo, houve uma luta acirrada, a guerra civil que se seguiu. Então, foi uma revolução que começou em fevereiro e só vai terminar, de fato, em 1921. Uma revolução muito, extremamente popular, companheiros. imagina-se, se o Lenin não tivesse apoio nenhum, se o Bolchevique fosse um grupo isolado, como existiriam 14 exércitos estrangeiros, uma guerra civil até 1921, um seco de todas as potências, imagina-se, de todas as potências, não tem nenhum aliado, todas as potências, e derrotou todos os inimigos em 1921. Alguma coisa está errada. Só venceu por quê? Porque tinha um gigantesco apoio popular. E de onde? Dos trabalhadores operários e dos camponeses, por causa da reforma agrária. Porque ele realizou o programa dos populistas. O social-revolucionário disse que ia ficar um puto da vida. Você roubou o nosso programa? Eu falei, não que eu roubei, você não realizasse, estava no governo, não fizeram, eu que estou aqui, estou fazendo. Agradecer. De fato, é isso que eu falei. O programa da Ação Russo, do Lenin, não era o programa Bolchevique. Bolchevique era a nacionalização da terra. A reforma agrária não estava no programa Bolchevique. Era um programa antissocialista. Mas ele pega o programa justamente para ganhar os camponeses. O Estado da Revolução, não vou tratar, o livro merecia um tema específico. É fantástico esse livro, porque ele resgata o pensamento original do Marx, faz um, na verdade, uma resenha, foi ver bem, precisa falar assim, vou brincar, não é bem o pensamento do Lenin aqui. É o Lenin porque toda interpretação tem um pouco do seu autor, mas é uma excelente resenha do desenvolvimento do pensamento do Marx sobre o Estado. Porque no momento que é importantíssimo marcar que o Estado tem que falar de classe. Porque tinha muita confusão desse Estado. Contra o Lenin, reforça, o Estado é a ditadura de classe. Todo Estado, mesmo a democracia mais avançada, em última instância, é uma ditadura da classe dominante. Não sei se o senhor ressaltou isso ontem aqui, mas é isso. Mesmo a democracia mais liberal tem um limite. Quando a proprietária privada está sendo ameaçada por uma greve, por um... Mesmo o Estado mais liberal vira a mais cruel ditadura contra os trabalhadores. Porque é um limite do Estado. O Estado não pode permitir que se extrapole aquele limite daquela relação de produção. Então o Estado, em última instância, é uma ditadura de classe. Do ponto de vista do seu conteúdo, da sua forma, pode variar, ser democrático, ser autoritário. Isso é claro também, não é indiferente. Acho que o Lenin deixou isso claro aqui também. Para os trabalhadores, não é indiferente, mesmo o Estado burgueso, uma ditadura burguesa, se temos uma democracia ou não. Ironicamente, também é uma coisa importante. Eu sempre gosto de dizer isso. A esquerda, comunista, socialista, são as vanguardas da luta pela democracia. Isso é importante dizer. tudo o que a gente tem chamado democracia não foi dádiva da burguesia. Todas foram arrancadas pelos trabalhadores. Não sabemos os limites da democracia burguesa, sufragio universal, voto secreto, voto feminino, tudo isso é a conquista dos trabalhadores. Existe um, aqui no Sul, que diz isso, que eu acho muito importante, uma certa armadilha ideológica, que a gente está convencido disso. A esquerda é responsável também, que vincula o liberalismo e a democracia. Essa relação jamais foi harmoniosa. Os liberais jamais foram democratas. O projeto liberal, vocês sabem, era voto censitário, voto a quem tem propriedade. Não era o sufragio universal. O sufragio universal é a bandeira dos operários ingleses, do cartismo inglês. Era exclusão da mulher. Do ponto de vista do voto, o mais avantazio que o Stuart Mills defendia, voto qualificado. Sabe o que é voto qualificado? Vota quem tem mais cultura. Se o cara é um doutor, se o cara é um reitor, se o cara é um empresário, esse é o empresário. O empresário tem mais capacidade de julgamento. Operário, pião, sendo analfabeto, não tem capacidade de julgar. Então, eles podem votar, não, podem votar, mas o peso dele é um. Do empresário, o patrão dele é dez. Então, esse é o voto qualificado que até hoje algumas correntes liberais no Brasil falam. Vamos votar, ignorante, se o senhor ia votar quem tem cultura. Então, essa é a ideologia liberal. E o movimento operário quebra isso. É o movimento operário que conquista o voto feminino, pouca gente sabe disso. O segundo país a conquistar o voto feminino foi justamente a Rússia, depois da Revolução de Fevereiro, que foi a Revolução proletária, não burguesa. Depois foi a Alemanha, com a Revolução que foi proletária, não burguesa, em 18. A burguesia que se humanizou pela socialdemocracia, mas a forma dela foi proletária, o método foi proletário. Então, a própria conquista do voto feminino foi uma luta proletária. E hoje, a burguesia incorpora como se fosse o comunismo autoritário. A esquerda defende a ditadura. Nós somos... Isso é um jogo ideológico. Tanto é que os liberais nunca se furtaram a apoiar golpes na América Latina. Os liberais brasileiros apoiaram o golpe de 1964. Todos os liberais brasileiros apoiaram o golpe de 1964. Os liberais chilenos apoiaram o golpe do Pinochet no Chile. Os não liberais, inclusive, ovacionaram o Pinochet. Esse pessoal... Os papos do liberalismo chamam que o valor do liberalismo é defender a liberdade de propriedade, não a liberdade política. política. Então, só para a gente escapar dessa armadilha que às vezes a gente cai. Democracia burguesa, essa não nos interessa. Não. Quando ele é capitalismo, quem mais luta pela democracia burguesa são os trabalhadores. Porque precisam dela para se organizar, para fazer propaganda, para fazer a sua evolução, a sua transformação. Precisa dela. Porque na ditadura, geralmente, o espaço é menor. Por isso que em todas as ditaduras, o programa da esquerda é por abaixo da ditadura e conquistar a democracia. Fazer um debate interessante sobre a estratégia no Brasil aqui na ditadura, que era essa. Derrubar a ditadura militar. Não é conquistar o socialismo já deu, mas a ditadura para depois, com mais liberdade e democracia, a gente conseguir construir nossos partidos. Ponto. Direito de organização, também acho que é uma pergunta importantíssima, porque o Lênin também muda isso aí. A obra que fazer é uma importantíssima, a gente vai fazer um tão gancho aí qual está aí. Por quê? Porque ele está combatendo o quê? O economicismo e o espontaneísmo. Era um combate, por quê? Porque isso mataria o partido. Porque o partido se constrói no consciente, na organização, no projeto. E o economicismo se constrói negando a organização, negando a teoria. Então é um debate fundamental. Eu lembro disso a formada frase, acho que vocês já ouviram falar, da curvatura da vara. E é justamente em relação ao que fazer. Porque o que fazer está muito atônico ao organizativo e muito crítico ao espontâneo. Então, amassa espontaneamente para a sua própria força, não ultrapassa o limite do cooperativismo. Era isso que ele fala. Muito duro isso aí. Mais tarde, como histórico em 1905, ele muda a sua... Ele diz assim, amassa espontaneamente a socialista. O partido, que é aquele partido fechado e quadro, tem que se abrir para a massa. Ao fazer isso, os bolchevistas criticam o Lênin, que Lênin está traindo o que fazer. Não, não, que a conjuntura mudou. E ele se diz sempre assim, que naquele panorama, era preciso vergar a vara para o lado antispontaneísta, da organização, do partido centralizado, clandestino, porque estavam puxando muito para o outro lado, que aquilo destruiria o partido. Agora é possível puxar mais para o centro. E foi justamente o que o Lênin fez em 1905. Então, ele relativiza muito o que ele fala, ele revaloriza o espontanearismo. Mas fala o seguinte, naquele debate eu estava certo, porque o espontaneismo mata a revolução. É um debate atual, porque acho que o debate popular hoje, no mundo inteiro, é em torno da questão da teoria, da organização ou é no espontâneo. Como se, acredito que o Lênin está correto, como se é na luta específica da gente, só na luta específica da gente, a gente construísse essa consciência maior. O Lênin diz, não, não, esse negócio de operação tratada, a sua questão de operário não tem nada a ver com o estudante, não tem nada a ver com as mulheres, não tem nada... Isso não é consciência, é uma consciência cooperativa, decisão de divisão dos trabalhadores, não pode. então essa visão que hoje predomina, inclusive, o setorialismo, que é do cu do seu, é o meu mais importante que o dele, então a mulher contra o operário, a negra contra... a negra lésbica contra a negra, essa cisão... Não pode ser que, por exemplo, não é importante, o Lênin dizia isso, que as luta específicas não são importantes, mas quando se tudo se reduz a ela, você fragmenta. Não, o operário tem que se preocupar com a luta, dos estudantes, o operário tem que ser solidário com a luta dos liberais pela democracia. Então essa ideia é fundamental. Isso é claro, porque se o cara está só na fábrica, isso, 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 sendo bem, bem, bem simplista, se o cara só está na fábrica na relação dele com o patrão, ele não vai extrair daí a concepção de imperialismo. Ele não vai extrair daí a concepção da mais-valia. é impossível da relação dentro da fábrica, pessoal, ele pode construir a ideia que o patrão é meu adversário, que eu tenho a ajuda, mas abstrair isso, para ter uma teoria da exploração, é só possível se a pessoa sair da fábrica e ir para um grau superior da elaboração teórica. É você ficar na árvore e não ver a floresta. Para entender a opressão da mulher, é preciso entender a sociedade capitalista como um todo. Para entender a opressão do negro, é preciso entender a história que levou à opressão do negro, é preciso entender o capitalismo na sua totalidade. Então, esse espírito da totalidade é fundamental para se compreender as opressões, as explorações setorizadas. Então, isso é o centro do Lênin. Sem menos pesares, que eu voltei de novo, não valorizar as polêmicas, portanto, tem um certo papel. mas só nele essa consciência mais avançada não cresce. O Trotsky concorda com você, em partes. Porque, de fato, esse consenso que a pessoa do Trotsky não precisa nem falar isso, porque foi o Trotsky e o Lênin polinizaram até abril de 1917. Você pega os textos do Trotsky e do Lênin e lê o seu Trotsky e o negócio sai de baixo, porque um atacando o outro de maneira feroz. se unifica. O Trotsky entra para o partido Bolchevique, se não me engano, em junho, em 2017. Até 1917, o Trotsky não era Bolchevique. Em 1917, o grupo do Trotsky entra no partido Bolchevique. Então, a partir de 1917, o Trotsky, porque o Trotsky sempre foi Bolchevique, também é um certo mito. Não foi e se construiu na polêmica com o bolchevismo. O Trotsky se construiu na polêmica com o bolchevismo. Nesse momento específico, em abril até novembro, outubro, eles são muito próximos. Porque, de fato, confluiam, independente da visão de Trotsky, conflui, porque os dois defendem todo o governo soviético. Todos defendem e abaixam o governo provisório. Nesse aspecto, eles são muito próximos. E você falou corretamente. Qual o problema do Trotsky? O Trotsky defendia, de fato, não é que ele está transitarizado por um... Ninguém é tão louco, não existe. também só os anarquistas devem ter visto essa tese. Que não pode transitar para o socialismo um país atrasado, com uma ruína. Não tem como. A diferença é essa. O Trotsky defendia que se formasse, a formulação dele, um governo operário. Esse governo concordava. Então, a ditadura, o proletariado realizaria as tarefas democráticas. Se o senhor está correto. Mas o governo fala, não, esse governo ainda não é um governo proletário. Esse governo ainda era um governo, entre aspas, atualizando o termo, operário popular. Ou democrático popular. Então, essa é uma diferença de conceituação. Outra questão que eu queria colocar aqui, também é um grande problema que eu faço no nosso campo aqui, é a questão do etapismo e do reformismo. Muitas pessoas confundem as duas coisas. Muitas confundem. Muitas, acho que qualquer um que defende a etapa de revolução é etapista. então tem uma visão antidialética, atrasada. Só que é estranho, porque o etapismo defende a etapa, todo o movimento socialista e marxista defendeu. Marx defende a etapa, Engels defende a etapa, Kautic defende a etapa, a etapa faz parte da concepção marxista de revoluções. Então, quem não defende a etapa não é marxista. Então, eu sei que é problema para falar aqui. Quem acha, não quer dizer que no Brasil hoje tenha que ter, não estou dizendo isso aqui, mas quem não compreende que na história da humanidade, na história do mundo operário, as etapas foram necessárias, está fora do campo do marxismo, porque isso é a essência do pensamento do Marx. Em 1948 está lá, o mais feio comunista está lá, qualquer obra do Marx política está lá. Toda obra do Lênin está lá, toda obra do Lênin. Então, uma coisa é etapa, outra coisa, o que eu falei, etapismo, etapismo é um desvio da concepção de etapa. Eu acho, etapismo é o seguinte, é você achar que existe uma divisão mecânica, estanque, entre uma fase e outra. É aquele que acha o seguinte, tem que ter a divisão burguesa, primeiro desenvolve as forças produtivas, até entrar em contradição, depois vamos fazer o socialismo. Esse é o etapismo, que pode conduzir ao reformismo. Isso é uma questão. Então, só para deixar claro, outra coisa, etapa e reformismo. porque a gente fala o seguinte, não, é pessoal etapista, então é reformista. Não, isso que eu acabei de dizer agora. O Lênin era etapista e não era reformista. Ele achava que tinha etapa da revolução e ninguém vai chamar o Lênin de reformista. Mao Tse Tung era um grande etapista, sendo o pensamento da maior etapa da revolução chinesa e ninguém vai chamar o Mao de reformista. É um grande revolucionário do século XX. Ho Chi Minh, Mao Tse Tung, Fidel Castro, então não existe relação mecânica entre etapismo e reformismo. Tem reformista que não é etapista, que é etapa, pressupõe a revolução, para quem está com perspectiva de transição e evolução. Então, essa é uma questão que eu acho importante. Última questão, socialismo num só país. Esse debate que a gente abrir aqui vai ser fogo, porque é o mesmo debate também no seio do movimento socialista. É possível ou não é possível socialismo num só país? É um pouco em relação a etapas, porque existia até no começo do século XX uma ideia que isso é até marxista, não é possível. dando marxista que não é possível a construção do socialismo nesse sentido pleno nos marcos do único país. A revolução tem que ser necessariamente internacional. E a fatalidade do século XX que as revoluções foram nacionais. Começa-se, Lenin defendia isso, Lenin também defendia essa ideia. Embora ele em algum momento sinta necessidade pela pressão da vida, o Lenin tinha uma frase que ele adorava, o Marx também, que é do Goethe, que é o Mephistófeles falando para o falso, fala, cinza é a teoria, verde é a árvore da vida. Ele adorava. A vida é muito mais complexa que a teoria. Por que a teoria se aproxima da vida? A vida é sempre muito mais complexa que a teoria sobre ela. Então, essa é a questão. Por que isso? porque o Lenin, no texto sobre os Estados Unidos, Estados Unidos da Europa, chega a falar da possibilidade da revolução ser vitoriosa, primeiro num país, ou num pequeno num país, antes de se estender. Isso é uma pequena concessão. No fundo, a atenção é na revolução internacional ainda. Mas, de uma forma, mais tarde, no estado da evolução, ele vai também dar uma melhoradinha nas formulações, fazer até, desenvolver a tese do elo mais fraco da cadeia imperialista. Ele diz o seguinte, a revolução não vai começar onde o imperialismo é mais forte. Não vai começar pela Inglaterra, vai começar onde ele é mais fraco, onde as concessões se apresentam, onde se apresenta mais na Rússia. Então, a revolução pode começar na Rússia. Então, pode começar até a transição do socialismo na Rússia. Mas o Lenin, até a morte dele, tinha também um outro requisito. A revolução russa só vai ser plenamente vitoriosa, ou vai ser, se consolidar como socialista se a revolução europeia socialista vier em seu socorro. Essa é uma ideia do Lenin. O Lenin também tinha esperança que a revolução russa seria seguida por uma revolução internacional socialista, que viria ajudar a Rússia a apressar a sua transição ao socialismo. Porque o Lenin tinha uma visão de transição também, uma coisa que pouca gente estuda. Muito depois da visão de outubro, o Lenin também nessa linha do... faz uma transição mais longa. Mesmo sob a direção do proletariado, o socialismo se implanta da noite para o dia. Então vai ser um processo longo de transição, que vai ser ajudado pela revolução proletária na Alemanha, porque a Alemanha é muito mais desenvolvida, vai prestar uma ajuda ao proletariado alemão. Só que isso não aconteceu, embora... Aconteceu entre aspas, porque, de fato, vocês sabem disso, logo depois da revolução russa estourou revoluções. A revolução alemã logo em 1918 e a revolução russa só sobreviveu porque ocorreram rebeliões no mundo inteiro de solidariedade à Rússia. A revolução alemã, a revolução na Hungria, o Bienio Rosso na Itália, chegaram a tomar poder na Hungria, chegaram a tomar poder em áreas da Alemanha. Então houve, concretamente, só que essas revoluções todas foram derrotadas e a revolução russa ficou isolada. E o dilema? É o dilema nosso, né? E aí? O que nós fazemos? Estamos com o Estado na mão, um país atrasado, entregamos para o imperialismo, entregamos para o capitalismo, não dá para fazer o socialismo num só país? Aí, como surge a flexão dos bolcheviques, o Stalin é uma das figuras, não só ele, mas é o principal, que começa a defender a tese que é possível a construção do socialismo num único país. Mais longa, mais demorada, mas é possível. E a partir dessa tese, as revoluções que vêm em seguida, Mao Tse Tung, Rochimi, começam também a defender essa tese que é possível a construção do socialismo num único país. Eu peço pessoalmente, pessoalmente, eu acho que é possível construir o socialismo num único país, mas de uma maneira muito limitada, uma ideia que surgiu num socialismo completamente equivocado, transitar o socialismo para o comunismo no outro país é impossível, e é tão limitado que foram derrotados, é tão limitado que essas tentativas de construção isoladamente, meio que o socialismo é um pouco particular, porque é um continente quase. Mas imagina um socialismo na Hungria, na Polônia sozinha, ou na Grécia, mesmo na Inglaterra, sozinha. Então, é um problema complicadíssimo. Então, é um problema a ser... Então, é isso. No marco tradicional, seria uma impossibilidade histórica. Essa, vamos lembrar isso também, é a grande argumentação contra a Revolução Russa. Essa grande argumentação da socialdemocracia, do Kautsky, contra a Revolução Russa, que é isso, vocês estão completamente malucos. Vocês não poderão fazer a Revolução Russa num país atrasado e, muito menos, transitar para o socialismo. Isso, o erro, para a socialdemocracia, o erro foi ter tomado o poder. O grande erro do bolchevismo foi ter tomado o poder. Não deixar na mão do governo provisório que desenvolveria o capitalismo, democracia, e mais à frente, quem sabe, quando a Rússia fosse no desenvolvimento capital mais desenvolvido, aí fazer a Revolução. que o Lenin abominou. A vida é mais forte que certa teoria. Então, se a vida está mostrando um caminho, nós vamos por ali. E há uma frase, duas frases que o Lenin gostava bastante. A mais famosa deles é, o que é o marxismo? Análise concreta de situação concreta. Marxismo da abstração. Ele fala, a verdade é sempre concreta. O marxismo diz, a verdade é sempre concreta. Qual a teoria bate com a realidade, você fica com a realidade. O dogmático, não o dogmático, o ortodoxo, não o dogmático, o ortodoxo, o dogmático fica com a teoria. Mesmo que a realidade está alto, você pega aquele negócio, segura na mão, nada comprova a sua tese, mas você se cura na tese e se dane a realidade. Para o Lenin, não. A teoria vai para a realidade, se a teoria não bate com a realidade, você muda a teoria. A realidade está ali. Então, análise concreta de sua situação concreta. E o último, que o marxismo é um dogma, é um guia para a ação, um guia para a ação revolucionária. Então, o Lenin sempre teve essa... Por que o Lenin sempre renovava? Lenin sempre estava... E sempre minoria também. A última coisa que eu vou falar aqui, também acho que é importante para conhecer. Lenin sempre teve minoria. Esse grande revolucionário, fundador do partido Bolchevique, pedia votação a todo mundo, ganhava uma votação naquele partido. Quando ele votou com a tese de abril, ele perdeu a votação no Comitê Central, perdeu a votação nos... Levou vários dias para que ele conseguisse ganhar o partido. Quando teve a proposta de insurreição, a mesma coisa. Cada flexão que o Lenin fazia, ninguém acompanhava. O Lenin é tão rápido o raciocínio dele, que quando ele fazia a flexão, como o pessoal estava preso na visão anterior dele, não compreendia. Eu falei, Lenin, você tem falado uma coisa na semana passada, que todo apoio ao governo aos soviéticos. Passou uma semana, você quer tirar a palavra de ordem, não estou entendendo, você está maluco? Então, levava tempo para o partido se sincronizar com o raciocínio rápido do Lenin. E Lenin sempre ganhou uma diferença dos seus sucessores, dos que o seguiram, no debate político. Ele sempre venceu no debate político. Ele nunca ganhou a partir de métodos burocráticos e repressivos. E os embates do Lenin foram duríssimos. Lenin não expulsou ninguém do partido. Lenin não mandou executar nenhum membro da esquerda por divergências políticas, de opinião. Pelo contrário. O que eu me lembro ele só pediu a expulsão no Bolchevique do Khamenev e Zonaviev. Você sabe por quê? Porque os Bolcheviques se reuniram secretamente uma semana antes, acho que, do Congresso dos Soviéticos e decidiram pela insurreição. não vamos esperar a decisão dos sovites. Vão sair antes. Então, fique entre nós. O Comitê Central, o Bolchevique, decidiu isso. E os senhores e o Khamenev votaram, foram dois que votaram contra. Saíram da reunião e começaram a fazer propaganda contra e essa informação chegou na imprensa burguesa. No dia seguinte, está lá. Bolcheviques farão insurreição armada no dia tal. A pior coisa, com insurreição, isso não existe. Dá o dado à insurreição. Então, Lenin continuou a traição. Lenin foi para cima na reunião do Comitê Central e pediu a expulsão de Zunoviev e Khamenev. O Comitê Central foi contra Lenin, disse não neles. É a opinião deles. Tudo bem, foi para a imprensa, errou, mas a nossa prática não é expulsar. Lenin ficou meio bravo e acatou a decisão. E, quando formou o governo provisório, estava lá o Khamenev e Zunoviev. Estava lá o Khamenev até o último dia do Lenin na União Política. Ou seja, mesmo essa grave violação do centralismo não levou o Lenin a fuzilá-los nem ao menos expulsá-los da direção do partido. Ele tinha, se quisesse insistido, expulsado. Porque a imprática do Lenin era uma prática democrática. E se ele usou alguns métodos antidemocráticos, na minha opinião, só pode ser entendido o marco da guerra civil. Toda revolução não pode ser, última coisa, desvinculada à conjuntura. Imagine Cuba, imagina Cuba, na porta do imperialismo. Já houve uma tentativa de invasão na Baía dos Pocos. Houve aquele cerco em 1962 com a crise dos mísseis. Com atentados todo dia. O que o pessoal lá fez foi um negócio... Manter o grau da democracia que tem lá é algo fantástico. É impossível num país sob cerco achar que a ampla democracia é possível. os Estados Unidos que nunca foram ameaçados. Nunca. Nunca. Nem na Guerra Fria. Quando a União Soviética explodiu a bomba atômica e a China também, o que teve lá é o marco artismo. Repressão violenta, execução do casal Rosenberg, os 10 de Hollywood. Uma repressão... Vocês não calculam o que foi a repressão nos Estados Unidos. Vocês não calculam o que foi o período marco artista para alguém que era de esquerda nos Estados Unidos. foi uma ditadura e um país que não estava sendo ameaçado de jeito nenhum. Então, os Estados Unidos, que é uma potência do mundo, usa métodos antidemocráticos para proteger sua soberania, tira aspas, imagina um país como o Vietnã, como Cuba, mesmo como a Rússia, cercada. Então, para entender também os limites dessa experiência, é para entender o peso que o imperialismo teve no século XX, e ainda tem no século XXI. Só vai entender o que está acontecendo na América Latina, o que aconteceu no Brasil em 2016, até a gente não abstrair a influência do imperialismo, particularmente do imperialismo estadunidense. esse papo que tem na esquerda, inclusive, que o negócio do imperialismo já era, aí, negócio antigo, fica falando desse negócio do imperialismo, esse negócio é da Guerra Fria, hoje, esse pessoal não intervém mais nos países. O filme é só um problema interno, o filme é só dos coxinhas aqui, vamos pensando assim, vamos pensando assim, vamos esperar aqui 20 anos quando abrir os arquivos, porque os Estados Unidos têm muitas desvantagens, mas tem uma vantagem, que eles abrem os arquivos, para ver o que eles falam sobre o Brasil em 2015, 2016 e hoje, para ver se o nosso, entre a APA, nossos amigos do Lava Jato não tem nenhuma vinculação com interesses do imperialismo americano. Se for fazer, hoje eu preciso fazer, puxar os fios, mas daqui a 10, 20 anos vão contar essa história de maneira completa do que foi o golpe no Brasil. Obrigado aí. Acho que é só a gente ter mais alguma rodada, não sei se... Agradeço ao professor Augusto por ter ensinado algumas das questões aqui, lembrando que amanhã o curso continua com a teoria da revolução em Bakunin, com o professor Acácio Augusto, e que muito em breve a Boitempo vai lançar os cadernos filosóficos da coleção do Arsenal Lênin. Muito obrigado e boa tarde. Aplausos Prazer. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto